Ei, sei que agora é tarde, mas não desligue antes de me ouvir Depois daquela nossa briga, ficou difícil pra dormir Falei que não ramo de cabeça quente, de coração frio Eu fui inconsequente, não esperava que a saudade fosse comigo Vou provar, na terceira dose já me arrependi Liguei só pra saber se ainda passo, falta aí Se me quiser, diga que sim Você vai decidir Se eu pecho a conta, se encho a cara Se tomo no boteco, eu corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir Se eu pecho a conta, se encho a cara Se tomo no boteco, eu corro pra sua casa Decide aí por mim Só falta me dizer que sim Ei, sei que agora é tarde, mas não desligue antes de me ouvir Depois daquela nossa briga, ficou difícil pra dormir Falei que não ramo de cabeça quente, de coração frio Eu fui inconsequente Não esperava que a saudade fosse comigo pro lugar Na terceira dose já me arrependi Ninguém só pra saber se ainda passo, falta aí Se me quiser, diga que sim Você vai decidir Se eu pecho a conta, se encho a cara Se tomo no boteco, eu corro pra sua casa Decide aí por mim Decide aí por mim Você vai decidir Se eu pecho a conta, se encho a cara Se tomo no boteco, eu corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Decide aí por mim Só falta me dizer que sim Só falta me dizer que sim Ei, eu sei que agora é tarde Ei, eu sei que agora é tarde Mas não desligue antes de me ouvir Depois daquela nossa briga Ficou difícil pra dormir Falei que não amo de cabeça quente, de coração frio eu fui inconsequente Não esperava que a saudade fosse comigo pro bar Na terceira dose já me arrependi Liguei só pra saber se ainda faço falta aí Se me quiser dizer que sim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Decide aí por mim Só falta me dizer que sim E aí, sei que agora é tarde Mas não desligue antes de me ouvir Depois daquela nossa briga Ficou difícil pra dormir Falei que não amo de cabeça quente, de coração frio eu fui inconsequente Não esperava que a saudade fosse comigo pro bar Na terceira dose já me arrependi Liguei só pra saber se ainda faço falta aí Se me quiser dizer que sim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa E aí, sei que agora é tarde Mas não desligue antes de me ouvir Depois daquela nossa briga Ficou difícil pra dormir Falei que não amo de cabeça quente, de coração frio eu fui inconsequente Não esperava que a saudade fosse comigo pro bar Na terceira dose já me arrependi Liguei só pra saber se ainda faço falta aí Se me quiser dizer que sim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Decide aí por mim Só falta me dizer que sim E aí, sei que agora é tarde Mas não desligue antes de me ouvir Depois daquela nossa briga Ficou difícil pra dormir Falei que não amo de cabeça quente, de coração frio eu fui inconsequente Não esperava que a saudade fosse comigo pro bar Na terceira dose já me arrependi Liguei só pra saber se ainda faço falta aí Se me quiser dizer que sim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Decide aí por mim Só falta me dizer que sim Só falta me dizer que sim Ei, eu sei que agora é tarde Ei, sei que agora é tarde Mas não desligue antes de me ouvir Depois daquela nossa briga Ficou difícil pra dormir Falei que não amo de cabeça quente De coração frio eu fui inconsequente Não esperava que a saudade fosse comigo Prova Na terceira dose já me arrependi Liguei só pra saber se ainda faço falta aí Se me quiser diga que sim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Decide aí por mim Só falta me dizer que sim Ei, sei que agora é tarde Mas não desligue antes de me ouvir Depois daquela nossa briga Ficou difícil pra dormir Falei que não amo de cabeça quente De coração frio eu fui inconsequente Não esperava que a saudade fosse comigo Prova Na terceira dose já me arrependi Ninguém só pra saber se ainda faço falta aí Se me quiser diga que sim Você vai decidir se eu fecho a conta ou se encho a cara Se tomo no boteco eu corro pra sua casa Tá me esquecer Mas só tenho uma única chance Essa aí quero pagar pra ver Significa ir adiante Liga pra um amigo qualquer Pode ir para onde quiser Já vou adiantando o roteiro Vai sentar numa mesa de bar Vai pedir um trick maneiro E da vida dos outros falar O garçom vai trazer os contatos Mas ainda vai ignorar A banda vai começar a tocar Alguma mina vai te convidar para dançar Vai receber grandadas vazias A intenção dela não é a minha E é bem nessa hora que cê vai pensar Que balcão de bar não serve de ombro pra choro Amiga não dorme agarrada com você É aí que cê vai perceber Nessa hora cê vai perceber Que vai tentar mas é impossível me esquecer Sou eu que te amo Sou eu que te amo A banda vai começar a tocar Alguma mina vai te convidar para dançar Vai receber grandadas vazia Vai receber grandadas vazias A intenção dela não é a minha E é bem nessa hora que cê vai pensar Que balcão de bar não serve de ombro pra choro Amiga não dorme agarrada com você É aí que cê vai perceber Nessa hora cê vai perceber Eu não dorme agarrada com você É aí que cê vai perceber Nessa hora cê vai perceber Que vai tentar mas é impossível me esquecer Sou eu que te amo No início foi assim Terminou tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou e quem foi largado Não me espera Eu sei que minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu travo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra! Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu travo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Sei que agora é tarde Mas não desligue antes E me ouve Depois daquela nossa briga De ter difícil pra dormir Falei que não rola De uma cabeça quente De coração frio Eu fui inconsequente Não esperava que a saudade fosse comigo Vou provar Na terceira dose já me arrependi Liguei só pra saber Se ainda faço falta E se me quiser Diga que sim Você vai decidir Se eu fecho a conta Se encho a cara Se tomo um novo deco Corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir Se eu fecho a conta Se encho a cara Se tomo um novo deco Corro pra sua casa Decide aí por mim Só falta me dizer que sim Meu cabelo tem o tempo Tá sem coração E a direção Não é doce a favor Levo o fogo O fogo O fogo O fogo Sei que agora é tarde Mas não desligue antes E me ouve Depois daquela nossa briga De ter difícil pra dormir Falei que não rola De cabeça quente De coração frio Eu fui inconsequente Eu esperava que a saudade Fosse comigo Eu provar Na terceira dose Já me arrependi Ninguém só pra saber Se ainda faço falta E se me quiser Diga que sim Você vai decidir Se eu fecho a conta Se encho a cara Se tomo um novo deco Corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir Se eu fecho a conta Se encho a cara Se tomo um novo deco Corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir Se eu fecho a conta Se encho a cara Se tomo um novo deco Corro pra sua casa Se tomo um novo deco Corro pra sua casa Decide aí por mim Só falta me dizer que sim Se tomo um novo deco Só falta me dizer que sim Se tomo um novo deco Se tomo um novo deco Eu sei que agora é tarde Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Cheguei a piada, Vitor Hugo! Que eu estou, vocês estão aqui ligadíssimos nessa live maravilhosa, é Junior Campos, em live. Super boa tarde, domingão lindo, sol rachando, né? Meu Deus, esse cuia brasa nosso é uma loucura, não é não? Isso é bom demais, meu amor. E é um prazer imenso pra mim estar aqui apresentando essa live hoje do nosso querido cantor Junior Campos, que tem uma história linda pra contar pra todos vocês. E vocês vão conhecer toda a história desse menino, que hoje é um grande cantor. Sejam muito bem-vindos à live, à Junior Campos, em live. Junior, eu vou apresentar aqui nessa tarde, antes de você entrar, eu tenho ainda a companhia do meu querido amigo, o DJ Rogério Messe, e nós faremos uma tarde pra você que está na piscina, pra você que está onde você estiver, não interessa. O importante é que você está aqui, no nosso canal do YouTube, com Junior Campos, em live. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Rogério Messe, você vai tocar uma primeiro? Vai, meu bem? Toca uma pra gente. E aí, a gente volta com Junior Campos, em live. Que tá procurando se acalmar em um beijo adeus. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar, mas já que eu descobri que você estava lá, me obrigando a terminar. A briga foi feia, ele veio na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão, mas eu não, eu não tava terminando, não. Você confunde o seu coração. A briga foi feia, ele veio na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão, os meninos estão com afastamento obrigatório, com máscaras. Toda a equipe, claro que a gente que tá falando, que tá cantando, os meninos também, na hora que vão se revezar, também precisam tirar as máscaras, mas tá todo mundo dentro da lei aqui no negócio, entendeu? Porque todos, ó, convite 19, galera, a gente vai exterminar isso, né? Convide 2020, 2021 pra coisas melhores. Na verdade, que esse 2020 a gente pula. Mas o 2021, convide pra que seja muito melhor. O convide fica aqui, né? Então, meus amores, muito prazer, não esqueço de me apresentar. Muito prazer pra você que não me conhece ainda, meu nome é Moniquinha. Durante muitos anos, eu trabalhei com rádio, são 32 anos de rádio, né? Desde os tempos de Cuiabana FM, Rádio Cidade, e, nossa, tantas TVs que passaram tantas coisas. Hoje, eu estreio na próxima quinta-feira, no dia 3 de setembro, o programa chamado TPM. Significa Tudo Pode Mudar. Porque é exatamente o que a gente tá vivendo. Uma constante mudança. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe mais nada do que tá acontecendo. Mas o que a gente sabe, é que hoje, a gente tem a melhor live do Brasil, a melhor live do Mato Grosso acontecendo. Júnior Campos, em live, venha, meu querido! É com você, bebê! Boa tarde, gente! Bora, sim, bora, sim, bora, sim, bora! Ó, meu Cuiabá, meu lado do coração! Bora lá! Vem! Mais um começo de noite, eu me adaptando dessa nova rotina. Eu já falei pro coração, mexe com isso, não esquece essa menina. Eu vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, tem um barzinho aleatório, e olha quem eu topo, da mão caiu o copo. Bora, sim, bora! E doeu, oh, se doeu, te encontrar assim do nada, com a boca colada no outro cara. E doeu, oh, se doeu, a cada passo é doendo mais, te esfacei, fingi que tanto faz, chorei, mas não olhei pra trás. Tá bom, sim, bora! Meu cabozinho lá e começou. Bora, sim! E mais um começo de noite, eu me adaptando dessa nova rotina. Eu já falei pro coração, mexe com isso, não esquece essa menina. Eu vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, tem um barzinho aleatório, olha quem eu topo, da mão caiu o copo. E aí! E doeu, oh, se doeu, te encontrar assim do nada, com a boca colada no outro cara. E doeu, oh, se doeu, e a cada nó não foi doendo mais, te esfacei, fingi que tanto faz, chorei, mas não olhei pra trás. E a cada nó não foi doendo mais, te esfacei, fingi que tanto faz, te esfacei, mas não olhei pra trás. Boa tarde, gente! Gente, sejam bem-vindos. Que honra, gente. Cara, tô feliz demais, hein? Obrigado, cada um de vocês que estão aí acompanhando. Um beijo, um abraço, e vambora que tá só começando, viu? Tem muita coisa boa aí, viu? Vambora? E aí, Grusada, vamos fazer o quê? E aí? Escolhe aí. Vambora. Vem! Oh! Essa aqui, pra todos vocês que curtem. Alô, João Pessoa! Jonathan Gutierrez, meu irmão, aquele abraço! Vamos, Ju! Agora sim, vem, vem! Hey! 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 Para de se enganar, para de se machucar. Eu e você, Xandinho? Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Ei! Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse... Trava na beleza aí, ó Pegou aí? Ha, ha, ha E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem voltar pro seu neve Vai, tá bom, bebê? Vem! A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Vem, volta pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito A pisadinha do povo rosa Vem, volta pro seu nego Pra cima, vem, vem, vem A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana, bebê? E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh 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 Eu sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, não tá bom do jeito que tá Seu coração tá mascado demais, não acredita no amor Amor, eu só te peço mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, não tá bom do jeito que tá Seu coração tá mascado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Aô, será? Será? Esse aqui é no meu sódio Será? Quem? Eu prometo não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei essa foto no meu celular Não te esquece, meu Deus, como é que pode? Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor E amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer É pra balançar É pra balançar Tinha o cabuzinho live Você que tá em casa Assistindo a telinha junto com a gente aí Aquele beijo, hein? Olha assim Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei essa foto no meu celular Não te esquece, meu Deus, como é que pode? Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor E amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Aô! Ensina, por favor, bebê! Fala comigo! Aô! Três mãos demais da conta, hein? Aô! Meu Deus do céu! E aí, minha amiga? Rapaz, eu achei que o cabaré era da Mônica, mas... Você viu aí? Já vi que o cabaré é seu, meu querido! Eu tomei uma golinha, né? Né? Olha! É só dois dedinhos? Dois dedinhos pra provar, Júnior? O que você acha? Ah, foi um só, só pra... Foi só pra molhar... É só pra provar, né? Só pra molhar a palavra? Entrar no clima, né? Mas, olha, eu quero te dar os parabéns, Júnior! Obrigado, Júnior! Quero te dar os parabéns, porque a primeira live que eu participo, tão negociada! É mesmo? É! Gente, é porque, assim, ó! Vocês ainda não estão vendo, porque a gente tá boicotando vocês, na verdade! Mentira! Mas, assim, mas daqui a pouquinho, se vocês soubessem o que tá rolando aqui nos fundos, amores, melhor live que eu já participei na minha vida, velho! Você não tem noção! Loucura! Menino, tem uma grelha ali atrás, gente! Com cortes, tá sendo cada coisa! Sem contar uns pães ali, uns breads que, olha... Ai, ai! Né? Uma hora da tarde! Tá na hora de comer, ó! Pessoal da Puriá, acho bacana presença aqui, assando aqueles pãezinhos pra gente! Como é que fala? Aqueles pãezinhos? Como é que fala? Aqueles pãezinhos? Ah! Eles ficam me tirando, velho! Sou paranaense, rapaz! É! Seu cariota, não! Aí você ligou a ser rádio, velho! 32 anos, porque, assim, ó! Quando você começa a fazer rádio, foram, ó! 32 anos atrás, quando eu ouvi que você foi rádio, é, na minha época era assim! Você tinha que falar uma cidade de rádio, e quando a gente tava no Rio, então a gente todo mundo... Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Aí, depois, a gente foi pra São Paulo! Aí era cinquenta, sessenta, setenta, né? Aí, depois, foi a banha, né? É, agora, o que que é? Esse, bora, as craças! E você veio lá da Varja Grande? Eu sou lá da Vendia. Primeiro, eu mando um abraço aqui pra galera da Vendia, criança. Lá do Cristão, do CR, do Cristo Rei. Nasci e me criei ali, menino. Coisa boa, né? Um beijo pra todo mundo. Varja Grande, região, Cristo Rei, nosso Cuiabazão. E o mais importante era isso mesmo, eu queria tocar nesse assunto. Vocês estão conhecendo hoje, através da live, né? Júlio Campos em live. E vocês vão conhecer a história desse menino. Esse menino... Eu chamo de menino, né? Porque eu posso chamar de menino. Mas, desse moço, já um homem, né? Que tá aí, um cantor maravilhoso. Trava na beleza aí, ó. Ó. Trava na beleza. Como é que é a modinha? Ah, não, também quero. Pera aí, pera aí. Vamos ensaiar o negócio, pera aí. Trava na beleza. O Paitaon, como é que é? Paitaon, bebê. Bora. Bebê acredita, né? Ó, mas... Bora. A gente gosta, né? A gente gosta da moagem. Demais. Fala a verdade. O moagem não é gostoso, né, gente? É bom demais. Agora é o seguinte, meus amores. Vocês podem participar da live. Podem. Vai mandando recado aí pra gente. Certeza. Ó. Daqui pra amanhã, tá longe. Porque é o seguinte, como vocês não estão vendo os arredores do negócio, depois eu vou deixar pra vocês só darem uma espiadinha na piscina e na cascata que tá rolando ali no fundo. Então tá, né, bebê? Depois dessa live, pensa onde é que a gente vai ficar. Problema, hein? Ó a cara da equipe de produção ali, ó. Todo mundo meteu um sorrindo na orelha agora. Mas é verdade, gente. Olha só. Júnior Campos em live. Júnior, quero contar um pouquinho de sua história. É, ó, eu sou dessas. Quem que deu dor pra você? Eu qualquer coisa. Porque eu não falei nada. Querido, pergunta pra Moniquinho o que ela não sabe desse Cuiabá. Ah, tá. É, problema, hein? Da base é grande, então? Afe Maria. Sei tudo o que acontece nos batidouros. Brincadeira. Sem nada. Sem nada. Mas, Júnior Campos é um menino que veio de uma família boa, né? Uma família que sempre se sustentou, sempre teve sucesso. O pai dele é açougueiro, né? Matava cara, os boi, não sei o quê. Só que aí, é claro, como nem tudo é perfeito, tem uma hora que as coisas, né? Acabam se separando, acabam sendo diferenciadas. Mas, um menino que sempre tava ali perto do pai, ó. Só de butuca. Também sou dessas. Só de butuca olhando como é que fazia, como é que tava. E o pai lá trabalhando, fazendo e acontecendo. Ah, você quer que eu olhe pra cá agora? Ela tá boi, coitada. Ela vai fazer eu chorar no começo da live aqui, ó. Pode parar com essa conversa, fiada aí. Peraí, deixa eu fazer um craquete pra essa câmera que eu ainda não fiz. Oi? Tô demais hoje. Exibida, né, gente? Eu tô insuportável. Mentira. Então, meus amores, o que que acontece? O Júnior é o menino que sempre viu o pai dele crescendo, o pai dele ali trabalhando, ralando duro, né, Júnior? Desde cedo. Pai e mãe. Pai e mãe. Na verdade, envolveu muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa, né? E aí, depois, com 13 anos de idade, é verdade que você já desossava a carne? 13 anos já. 13 anos de idade, já trabalhava. Num açougue com o seu pai. Aprendi com o meu avô. Meu pai, na verdade, ele tá levando crédito aí, né? Ele tá levando crédito, mas o negócio é o vô. Ele tinha medo. Ele tinha medo, né? Tem, sim. Ele tinha medo de eu machucar. Maquinária, açougue, né? É, vai sempre. Mas o vô sempre fala, não, vem cá. O meu avô falou, não, o Pia, vem cá. O vô sempre... Vô e vó... Ensinou... É uma coisa diferenciada, né? Não, não. O vô sempre puxa a sardinha. O vô é pra estagar ou é pra consertar de vez, né? É sempre assim. Mas, e aí? E o vô, o que que fez? Cara, o vô trouxe eu pro lado dele ali e falou, Fiote, cola comigo aqui que eu vou ensinar você a caminhar. Como é que funciona o beabá aqui. E aprendi, cara. Comecei com 10 pra 11 anos. Com 13 anos eu já tava dirigindo um açougue, né? Praticamente, né? Eu trabalhava, cortava carne. E por aí a gente foi indo. Nessa trajetória aconteceu muitas coisas, né? Exato. Logo, 3, 4 anos depois, a gente fechou açougue, teve... Então, calma aí que você tá adiantando a história. Né? Ah, é verdade. Deixa eu contar pra você. Sou eu que conto, mas você... Deixa eu contar a história. Então, vamos lá, ué. Fala aí. Mas, a verdade, assim, é que ele não estudou repertório, só eu. Mentira. Que passaram, né? Isso é sacanagem, velho. Pode fazer isso aí, não. Não, eu sou dessas. Eu mudo tudo. Quem tá apresentando sou eu, azar o seu. Mas, mentira. Quem mandou me chamar? Então, mas o que que acontece? O Júnior, nessa história toda, ele foi um menino que, com 13 anos, teve... E eu achei isso muito bonito, por isso que eu parei o seu repertório no meio. É muito bonito, com 13 anos de idade, um menino assumir a família. Assumir o papel do pai ausente, meter as caras, fazer, sustentar a família e falar, daqui vai ser o nosso ganha-pão. E o menino assumiu. Só que ele não só assumiu, como ele queria mais. Porque a pessoa, quando tá afim de fazer, velho... Você vai fazer eu chorar aqui, caralho. Eu vou puxar seu saco mesmo, e daí? Ah, a pessoa, quando tá afim de fazer, gente, é diferente. Vou pegar o seis depois, viu? Então, assim, oportunidade é uma coisa que você faz. Você corre atrás. O Júnior era um menino com 13, 14 anos, expulsava em sustento da família, e ainda ele queria mais, ele queria crescer. Como que ele poderia fazer isso? Ele tinha um açougue, ele tinha que sustentar a família. O cara parou e falou, já sei. Eu vou fazer um espetinho. Empreendedorismo. Olha isso, gente. O moleque foi e abriu um espetinho na porta do açougue. E aí... Você vai falar isso mesmo. Eu vou contar mesmo. Aí ele ficou conhecido como Juninho Despertinho. Sacanagem, velho. É sério. Quem chegar no Cristo Rei, no CR, e lá fala Juninho Despertinho, já vai saber quem que é. Tô te falando que o Cristo Rei todo sabe do que eu tô falando? É o Juninho Despertinho. Eu quero pegar quem tá contando sua história pra você. Hã? Eu quero saber quem tá contando sua história pra você. Vai se ver comigo. Foi uma conversa de pé de orelha que eu tive com a galera. Cristo Rei inteiro sabe da sua história, meu filho. Você tá pensando o quê? Você acha que o Juninho Despertinho é prioridade? Isso aí eu soube. Nunca. Todo mundo no Cristo Rei sabe. E aí o mais legal disso tudo é que ele foi e com quatro meses... Com quatro meses de espetinho, a coisa foi criando um patamar tão grande, gente, que até show ao vivo começou até no Espertinho. Pensa que ele aumentou o negócio. Só que o resto dessa história eu vou contar depois. Que agora eu sei que a hora que você começou, quando entrou a música ao vivo, no Espertinho, foi a hora que o Júnior Campos começou a nascer. Porque foi a hora que ele começou a fazer as canjinhas dele, cantando uma música ou outra. Volta e meia o pessoal ia lá, tocava, ele ia. E aí, como é que fala aquela... Tem uma palavra, quer ver? Tá aqui, ó. Eu até separei. Eu queria fazer essa notificação preferida. Porque... Eu conheço a música diferente. Tem uns companheiros que a gente fala... Perdão a palavra aí, desculpa. Tamporei das crianças aí. Essa aqui é mais conhecida como Meloda Virgem. De quem? Meloda Virgem. Eu vou, é bem ali, já volto, gente. Notificação preferida. Ô, Batatinha. Então vai. Sinop, região, aquele abraço. Essa música aqui é do Batatinha, velho. Ele vai saber do que eu tô falando. Bora aí? Bora sim, velho. Aô! Trem, bom demais da conta. Um abraço aqui pra Lucas do Rio Verde também. Laísa, Pedro, Dudinha, Batata, Queca. Tamo junto. É nóis. Bora sim. Já doeu. Você achou que ia faltar, né? Mas hoje não dá mais. E tanto fiz. Mas agora tanto faz. O nosso amor que alhejou. Apanhou, 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 que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta. E o meu coração te expulsou. E não tem mais eu e você. Tá facinho de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. E foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei com você. Apanhou, 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 que cansou. Da minha cama cê fez tanta falta. E o meu coração te expulsou. E não tem mais eu e você. Tá facinho de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. E foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei com você. E foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei com você. Já morreu. Mas hoje não dói mais. A outra, hein? E aí, gurizada? Boa tarde, banda. E aí, Cibora? Pesa boa demais, hein? Eu já tinha tentado de tudo Pra ver se te fazia voltar Acampei na sua porta Eu quase alaguei sua rua De tanto chorar Sente vinte chamadas Por madrugada E em todo lugar Que cê tava em nada Aí foi que eu lembrei E o ciúme era o seu ponto fraco E postei Uma foto com o cenário falso Duas taças de nenhum coraçãozinho Escrito Vida Nova Foi eu postar e cê liga na hora Moracinho, vem, 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 vem E chorou E me enxigou no peito Tô quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas respira fundo Se acalma E chorou E me enxigou no peito Tô quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça É você Aí foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco E postei Uma foto com o cenário falso Duas taças de nenhum coraçãozinho Escrito Vida Nova Foi eu postar e cê liga na hora E chorou E me enxigou no peito Tô quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça É você Aô, segunda taça Aô, trem Bom demais Quero mandar um abraço aqui pra todos os meus amigos Pra toda a minha família Que tá assistindo agora Tá Pessoal aqui do nosso querido Da nossa querida Cuiabá Todos os amigos estão aqui presentes Tá todo mundo ligadinho aí Beleza Mandar um abraço pra todos vocês daqui a pouquinho Vai comentando, interagindo aí que já já Mandar um abraço pra todos vocês Cada um que for respondendo aí, viu E eu vou mandar um abraço pra galera de fora Também que tá assistindo a gente Nós temos aí vários amigos De outros estados também Que tá ligadinho com a gente Obrigado De coração Tô feliz demais, gente Nossa senhora Tô meio nervoso aqui Mas já já a gente se sorte A hora que tiver na metade dessa garrafa aqui Eu vou tá bom Tá bom? Mandar um abraço aqui Pra Peixoto de Azevedo Alô, Jean Lopes, meu irmão Um beijo Aquele abraço, viu Tamo junto Lucas do Rio Verde Mandar um abraço aqui pra Laísa Pra Mora Pra todos vocês Pessoal de Sinop também Nós temos aqui Brasília Pessoal de Brasília Tio João Neguinha Folan Edinho Marcando presença também Obrigado, viu Pela audiência Paranazão, velho Aqui na banda Aqui tem um pessoal aqui do Paraná também, né Tem um pessoal desse negro Olha o Beto aqui, ó Betinho, guitarrista aqui Paranaense também, né Né Vou dar um abraço aqui pro João Batista João Henrique A Ana Pessoal aí Aquele abraço, viu Tamo junto Pessoal de Arapongas também Luciano, Guineza e família Primão, aquele abraço Tamo junto, viu Eu tô lendo aqui, viu Vamos lá Fechou? É isso aí Quem mais a gente tem aqui de fora Temos Campo Grande também Wesley Alô, boi Aquele abraço, hein Wesley, Geuza, Dario Tamo de fora também, rapaz Nós temos de fora aqui João Pessoa Meu irmão Gutierrez Aquele abraço, viu Jonathan Gutierrez Diretamente da Campina Grande, rapaz Meus amigos A gente tava semana passada junto Na pousada pescando Aquele abraço pra vocês, viu O Eri Verton e o Alisson Aquele abraço Diretamente da Campina Grande Aquele abraço Rio de Janeiro, rapaz Aqui, ó Ana e o Márcio Um beijo, meus amigos Tamo junto, viu Estávamos ano passado aqui Toquei no casamento deles Aqui em Cuiabá Tem a família Marcel A Dani Aquele abraço pra vocês também, meus amigos Tamo junto, viu Pessoal do Macau, Baldo, São Paulo Ao Nego Aquele abraço pro Eto'o Tamo junto, viu E vambora de moda, né Daqui a pouquinho Monequinha quer falar um pouquinho, Monequinha Ou você já falou bastante Você acha Você vai falar Não, então vamos cantar um pouquinho Depois você fala Tá bom? Vamos lá Só uma Você deixa eu cantar Não, eu só quero mandar Dois alunos muito especiais É É Uma é a galera toda do Ipiranga Clube De motociclismo, né São os railizeiros lá de São Paulo Que tão assistindo você Olha que coisa boa, rapaz A galera toda Um abraço pro Israel E pra toda a turma da Bayer Que tá aí, sintonizada e assistindo vocês Pelo YouTube Um abraço, meu irmão Também mandar um abraço Pelo Júnior Júnior Carvalho Que tá lá em Guarapari No Espírito Santo Também assistindo a gente E todo mundo aqui em Cuiabá também, né Maravilha, né E vambora de moda, né Vambora Aí que é bom Vambora Vamos fazer um bloquinho aqui Uns breguinha pra quem gosta aí Vambora sim, vem Aô Fica comigo, bebê Assim, ó Não fale mais O meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara Eu fiz o que eu não vi Mas eu não vou mentir Tatueiro lá no fundo Se eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E é Cem mil com quem quiser eu aposto Sei lá bater os dedos Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Sei lá bater os dedos Eu volto Ela não vai nem o real Mas eu adoro Nananã 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 Ateuzinho no Instagram Ateuzinho no Instagram Comigo, bebê Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Meu cabezinho lá Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara Eu fiz o que eu não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Se perdoar Eu tô falando mal de você E é Que você nunca soube fazer E é Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater os dedos Eu volto Eu tô falando mal de você E é Que você nunca soube fazer E é Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater os dedos Eu volto Ela não vai nem o real Mas eu adoro Larará 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 A outra hein Bora sim, bora sim Vai Tem mais uma aí? Vambora Tá de novo com essa pessoa Eu não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora E para de se enxergar De se iludir O que você tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração promete pra mim E dessa vez você vai parar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Supera aí bebê Deixa assim não Toma uma gelada Tá quente demais Vamos tomar uma se refrescar Vamos embora bebê Assim Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora E para de se enxergar De se iludir O que você tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração promete pra mim Que dessa vez você vai falar não Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Olha eu aqui A vida de solteiro Que eu sempre quis É Eu consegui A liberdade De poder chegar e sair Mas você deve ter jogado Praga em mim Eu não quero viver Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Se eu estou com um S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Nem o show Que você tava na cama Nem o DJ tocar Só mais falando Que me ama Se eu estou com um S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Nem o show Que você tava na cama Nem o DJ tocar Só mais falando Que me ama Se eu estou com um S De saudade A outra Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem o show Que você tava na cama Nem o DJ tocar Só mais falando Que me ama Se eu estou com um S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem o show Que você tava na cama Nem o DJ tocar Só mais falando Que me ama Se eu estou com um S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem o show Que você tava na cama Nem o DJ tocar Só mais falando Que me ama Se eu estou com um S De saudade Mas nenhuma delas Tem o show Que você tava na cama Nem o DJ tocar Só mais falando Que me ama Se eu estou com um S De saudade Aô! Já estou com um S Domingo, né? Com o dedo de domingo Aô! Que é esse S De saudade Esse S De saudade É uma coisa Que a gente tá sentindo De todo mundo, né, gente? Saudade Né, minha filha De amanhecer Na baladinha Nós tava com saudade Do B Nossa B dos botecos, né? Nossa Senhora Eu tô com saudade Da G É gandaia mesmo É gandaia mesmo Olha Você sabe que aqui tem um Os dots habilitares Esse aqui, ó É mesmo, né? Rapaz, esse aí É uma moça Esse menino Eu tenho até Minha de caber dele Mas, olha, gente Uma coisa muito legal É a gente ver Toda uma estrutura Que tá funcionando aqui É a coisa mais linda De se ver Parabéns, Junior Campos Toda a equipe Porque, velho Olha Tá lindo demais A Work Music Tá de parabéns Que estrutura, velho Vocês não tem noção, galera Do que tá rolando aqui Inclusive Tem uma puxação de saco aqui Sabe? Essas coisas Desses músicos Olha Olha isso, velho Olha aí Tô falando Rapaz Eu tô falando Olha o que que entrou ali Olha, olha a brutalidade Do negócio, Junior Olha cá Pô, pô, pô Pô, pô, pô Olha Olha Menino Tem certeza, né, mano? Rapaz Marcos Leite Viu os parrilheiros aqui Pessoal das parrilhas Estão marcando presença Alô, Marcão Não, vem aí Assim, ó Rapaz Obrigado, viu, Marcão Eu vou começar um pedacinho Que eu tô cantando, né? Eu gosto assim, ó Boi berrando Essa é pra vocês Cheguei a babar agora No negócio, gente Cheguei a babar aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui O Lorde Churrasqueiro Tá com a gente também aqui Ediel O Lorde Churrasqueiro O grupo Grã-Parreleiro Também tá marcando presença aqui Obrigado, viu, meninos Nossa, gente Mas pensa no treinão Ô, menino Tá bom aí? Avalie o negócio aí Tá todo mundo ocupado agora, Juninho Você tá ocupado, né? Agora nós vamos fazer o seguinte Pra que tudo isso esteja acontecendo Claro que nós temos muitas pessoas envolvidas Então a gente tem que agradecer demais A GRM Construtora Incorporadora A Farma Fácil A Pão e Arte Frozen Bread Pães Congelados Né? A Speed Troca de Óleo e Outcenter A Benchmark Training A Ability Imóveis GF Contabilidade WCEL Celular Olha, gente Work Music Benchmark Olha Soyama Agrícola A Rede Petrofort Eu gostei Eu gostei que você tem os nomes diferentes A Petrofort Do nosso parceiro Alanzinho Você tem os nomes diferenciados aqui Você viu? Quero todo mundo patrocinando o programa da Mônica Semana que vem a gente tá indo pra Recife Fazer o aniversário do nosso amigo Alain Da Petrofort Né, Alazinho? Eu quero ir também Lá em Porto de Galinha Pra outra hora, né? Olha, coisa boa Vai ser chique, hein? Eu gosto Eu gosto e assim Vambora Olha só E tem mais Tem mais Mas eu vou contar pra vocês Só mais um pedacinho da história do Juninho Porque é muito legal, Juninho A gente tá falando dessa Dessa coisa toda, né? Domingão A gente tá aqui em família Amigos Vocês que estão em casa É muito gostoso A gente saber na história das pessoas Né? Porque a gente se conhece De balada Né? A gente se conhece de noite A gente se conhece de muitas coisas E às vezes a gente não sabe a história das pessoas E o mais legal desse menino Que com 13 anos já desossava a carne Já era responsável Já era açougueiro Já tava mandando ver Abriu um espetinho Do espetinho O moleque simplesmente Começou a cantar no espetinho Pense Começou a dar palhinha no espetinho Com 18 anos Pra 19 Aí ele foi pros barzinhos Foi bem quando comecei mesmo Foi? Comecei Eu sei disso Passaram certo pra você, Bel Eu tô falando que eu sei de tudo, meu velho Eu sou negoçada Só um gancho aqui rapidinho Quero mandar um abraço pra ele Que deve estar assistindo aqui Leonardo Lima, meu irmão Aprendi a cantar com ele Meu primeiro parceiro que me ensinou Caminhou junto comigo Hoje é um grande empresário Que cuida da agência Da ID Digital Que inclusive é uma patrocinadora oficial Daqui da nossa live Olha que legal Leozinho Um abraço, meu irmão Obrigado por tudo, viu? E vem cá Você teve também duas duplas Que tocaram no espetinho com você? Teve Quando começou A galera Quem que eram? Quem que eram? Cara, os amigos meus A primeira música ao vivo que teve Quando eu A dupla Denner e Juan São grandes amigos meus Um tá em São Paulo hoje Hoje a dupla não existe mais Eu acho que eles terminaram a dupla E a segunda dupla tá voando aí, cara Os meninos que consagrou Que fez pegar no espetinho Era sexta Era Juninho e Espeto, rapaz Não tinha conversa Era sexta do Juninho e do Espetinho Cara, nós vendíamos 15, 20 caixas de cerveja e garrafa Botava a meia escadeira Do outro lado da rua O povo da Fazer Grande Eu tô falando aqui Quem participou sabe do que eu tô falando E era Vander e Wagner Vander e Wagner Um abraço meus irmãos aqui Cara, a gurizada chegava lá Arregaçava Começava a tocar Sete, meia, oito horas Aí só parava Quando chegava a polícia A polícia terminava com a festinha Hoje em dia tá assim também Um abraço meus irmãos Tá vendo? O tempo passa Mas acaba voltando as coisas Você viu como é que é? Mas agora, gente Olha o que é mais legal Os meninos conseguiram dar uma rebatida aí Deu pra dar uma Não faz de conta Daqui a pouco vai a parte 2 Viu como eu trago coisas boas também? Agora é o seguinte Depois de tudo isso Com 18, 19 anos A vida do Júnior Começou essa coisa de cantor Em barzinho Depois começou a carreira profissionalmente Em torno aí dos seus 22 anos Por aí 21, 22 Já começou a ser profissional Hoje ele tá com 40 Ele tá indo bem Não, mentira Ô, Mônica É 2,9 só 2,9? É 2,9, 29 Ano que vem Ano que vem eu vou trintar com estilo Eu também Esse ano não teve festa Mas ano que vem Pois é Eu também não tive festa Esse ano meu cabaré Cabaré não rolou Esse ano aqui a gente vai ter que fazer um corte Na linha do tempo Assim, ó Não, eu já falei que meus 50 e 51 vai ser ano que vem Esse ano não conta Não conta Não curti Não curti esse ano Agora vamos fazer o seguinte Gente Como a gente tá falando da história do Juninho todo Vamos falar das autorais As duas novas músicas Ah, vambora Bora Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer as duas novas Vamos fazer Você vai decidir O sucesso disparado do momento Bora Bora Música de trabalho Junior Campos Você vai decidir Pra vocês, viu Com muito estilo Bora Vamos mandar um beijo especial agora Então vambora Eu quero mandar E aí Pro meu filho e pra minha filha Que eles estão lá nos Campo Verde Novo Sei lá Da Nubia Assistindo, sei lá Da Nubiazinha Da Nubia Machado Olê, meu querido Beijo pra vocês dois Casou, né? Casou, foi embora Mas tá bom Beijo pra vocês E vamos que vamos Daqui a pouco eu falo o nome de todo mundo Que tá assistindo a gente aí, gente Então vambora Bora, bora Bora de música nova A minha família Meus amigos Todo mundo que sabe Vambora Pra ficar bonito Bora sim Ei Eu sei que agora é tarde Mas não desligue Antes de eu me ouvir Depois daquela nossa briga Ficou difícil pra dormir Falei que não Um monte de cabeça quente De coração frio Eu fui inconsequente Eu não esperava Que a saudade fosse comigo Pra um bar Na terceira dose Eu já me arrependi E é só pra saber Se eu ainda faço falta E se me quiser Diga que sim Você vai decidir Se eu peço a conta Se eu peço a conta Se sua cara Se tomo no boteco Eu corro pra sua casa Decide aí por mim Decide aí por mim Só falta me dizer que sim Eu sei que agora é tarde Eu sei que agora é tarde Mas não desligue Antes de eu me ouvir Depois daquela nossa briga Ficou difícil pra dormir Ficou difícil pra dormir Falei que eu não amo De cabeça quente De coração frio Eu fui inconsequente Eu não esperava Que a saudade fosse Com o meu frango Na terceira dose Eu já me arrependi E é só pra saber Se eu ainda faço falta E se me quiser Diga que sim Você vai decidir Se eu peço a conta Se sua cara Se eu tomo no boteco Eu corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir Se eu peço a conta Se sua cara Se eu tomo no boteco Eu corro pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir Se eu peço a conta Se sua cara Se tomo no boteco eu como pra sua casa Você vai decidir Se eu vejo a sua conta, se sua cara Se eu tomo no boteco eu como pra sua casa Decide aí por mim Só falta me dizer que sim Eu sei que agora é tarde Você vai decidir Minha música de trabalho pra vocês A outra é bom demais, hein? Ensinar vocês aí Quem não sabe cantar ainda, eu vou ensinar pra vocês Bora assim, ó Você vai decidir Se eu vejo a sua conta, se sua cara Se eu tomo no boteco eu como pra sua casa Decide aí por mim Você vai decidir Se eu vejo a sua conta, se sua cara Se eu tomo no boteco eu como pra sua casa Você vai decidir Pessoal, tá no YouTube aí também, viu? Quem quiser depois lá ouvir ela, conferir o clipe certinho Tá bonitinho lá pra vocês dar uma conferida, beleza? Que coisa boa, gente Ó, tô ficando mais calmo, viu? Eu comecei a estar meio tenso aqui Tô me sortando Acho que eu vou tomar um golinho desse negócio aqui Pra ver se vai ficar bom esse negócio aqui Pode? É porque a próxima música aqui é uma música especial Então, vou tomar um golinho aqui pra ficar bom Um brinde a todos vocês aí A toda a equipe aqui, a toda a galera Tá participando aqui Coisa boa demais Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês, viu? Temos aqui, agradecer aqui a Pão e a Arte Tá aqui com a gente, né? Fazendo essa música maravilhosa Os pés de queijo maravilhosos pra gente aqui na live Ao vivo Coisa boa demais, né? Os parrilheiros aqui Essa banda maravilhosa, né? Meninos, obrigado, viu? Tamo junto Vambora que tá só começando, né? Vamos assim Essa música aqui Eu ofereço especialmente pra minha mãe Mulher da minha vida Te amo, mãe Pra você, bebê Bora assim Deixa eu tomar minha talagada aqui Segura aí Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele Um amor da minha vida Sendo exibida Sendo exibida De troféu por ele Uma vez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos Vaguidos E os convidados E quem é isso O caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos Vaguidos E os convidados E quem é isso O caído Me vendo levar Ela embora Comigo É você, Mãidinha Tchau Alô, Betinho Vem, Zou, outra Me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos Vaguidos E os convidados E quem é isso O caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos Vaguidos E os convidados E quem é isso O caído Me vendo levar Ela embora Comigo E os convidados E quem é isso O caído Me vendo levar Ela embora Comigo Oh, surto de amor Pra você, mãezinha Pra você, meu amor Te amo, viu? Aquele beijo Minha cheirosa Com certeza ela tá assistindo, né? Com certeza, né? Mãezinha, né? Já viu? Mãe não serve de base, né? Eu não tenho ninguém Que fez uma música Mãe, você pode O negócio de mãe Você pode fazer Você pode fazer cagada Do jeito que for Que pra mãe tá tudo certo Olha aí, ó Vai abrindo o salão aí, dona Maria Como é que é o negócio aí? É na hora do arrastamento Vamos dar uma animada Do negócio? Nós vamos começar o negócio agora Não é pra animar a coisa? Vamos dar uma acelerada Do negócio Poxa, gente Eu já tô é pronta É, né? Tá calor, não tá não, gente? Vamos embora, turma Bora Coisa boa Vamos dar uma passeada No Nordeste ali? Poxa Vamos fazer um forrozinho Aqui pra galera Mandar um abraço aqui Pra todo o Nordeste aí Viu? Aquele abraço Toda a região aí Nossa senhora Maravilhoso Aquelas praias Aquelas areias Aquelas águas Maravilha, viu? Coisa boa, né? E pra todo mundo que gosta Que curte também Essas músicas, né? Fazer um Alceu Valença pra vocês Pode ser as meninas Pode ser? Vamos lá? Vamos fazer uma da Alceu? Pode ser essa Vamos lá Vamos lá, Store um Alceu Valença pra vocês Abro uma leve das paixões que vem de dentro Tô bem chegando pra bregar no meu final O meu cavalo peitou no cabelo ao vento Eu sou clara das nossas roupas no varal E tu és, tu és Eu já escuto os teus sinais Tu és, tu és Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurra no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos senos das catedrais E tu és, tu és Eu já escuto os teus sinais Tu és, tu és Eu já escuto os teus sinais 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 Eu sinto um dia, um mês Que falta me faz gostar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, então só E eu só quero um amor Que agarra o meu sofrer Usar pra mim o meu jeito assim Que agarra o meu viver Que falta eu sinto um dia Que falta me faz gostar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, então só Eu só quero um amor Que agarra o meu sofrer Usar pra mim o meu jeito assim Que alegre o meu viver Vai lá com ele Oh, yeah Oh, oh Tô te esperando na janela Sentir o teu cheiro E é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico meio tonto Sempre procurando Mas ela não vem O amor pra ela vai Tô me esperando na janela E aí Não sei se eu vou me segurar Ainda me lembro do teu caminhar O teu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico meio tonto Sempre procurando Mas ela não vem Ai, e esse apeto no fundo do peito É desse que o sujeito Não pode aguentar Ai, e esse apeto Aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder Nem falar Por isso eu vou na casa dela Ai, ai Falar do meu amor pra ela Ai, tá me esperando na janela Ai, ai Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai, tá me esperando na janela Ai, ai Não sei se eu vou me segurar Forrazinho bom, viu? Pra vocês que curtem, que gostam de um forrazinho, né? Coisa maravilhosa Com muito carinho Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você E aí? Quando eu falo assim Que a gente vai mudando os estilos musicais Eu assim, né? Já começo a querer entrar na vibe da noite Porque eu acho que a noite Porque eu acho que a noite é a hora que você chega e chora no copo Chega e chora de saudade Falar pra você, meu bem Nunca deixe o celular ligado Que é um problema, né? Esse negócio de chegar e chora no copo, na garrafa Celular ligado Vamos fazer assim Vamos mudar de assunto Vamos falar da pão em arte? Menino, moça Por gentileza Traz aquele negócio da pão em arte aqui Que eu já roubei uns 50 ali atrás Não, mentira Foi só dois Pessoal, olha só Por favor, traz aqui, minha filha Que é pro povo ver como é que a gente tá passando mal aqui nessa live Traz um de cada um que eu gosto do trem surtido Porque a pão em arte é assim Você viu? Tem de um tudo Nossa senhora Que coisa maravilhosa, hein? Rapaz, já comi uns 30 bolinhos hoje Só hoje E é bom, hein? Só hoje Rapaz A pão em arte tá em todos os cantos aqui do nosso estado, né? Traz aqui pra gente mostrar Dominando o Brasil inteiro, gente Pão em arte, Brasil Olha Pensa num pãozinho de queijo bom Rapaz, esses meninos aqui Esse aqui é do jeito e esse aqui é do outro Comeu só pão de queijo Não é? Esse aqui Vamos botar aqui, ó Dá pra ver mais de perto? Aqui? Aqui, tá nessa? É isso? Aqui, ó Nessa câmera aqui, né? E daí a gente vê aqui ali Aqui, aqui É nessa aqui Então vamos ver aqui A gente vê de tudo que é lugar aqui Mas a verdade é o seguinte, gente Pão em... Olha Vou dar pra vocês, tá, meninos? Vocês... Conta a história da pão em arte aqui Hã? Eu vou ficar com um desse pra mim? Ah, tá bom Muito obrigado A pão em arte arrasando, gente Os bastidores dessa live é melhor que eu já vi Mas você viu que eu tô bem... Noite, né? Eu tô vendo aí Sabe o quê, ó? Botou uns brilhos aí Eu vi essa garrafa cabaré aí do seu lado Aí eu já penso nas noites falecidas do Mato Grosso Né, gente? Quando a gente ia pra balada Que agora a gente não vai mais Mas a gente vem pra live Né? Não é verdade? E nada melhor do que Júnior Campos em live Gente Júnior, ó Eu acho que eu tô com vontade de cantar uns modão Porque eu tô bebendo essas cachaça Então, eu ainda não cheguei no cabaré Ainda tô tentando te pular Mas é como se eu atirei o artista Eu não posso Mas ainda Eu chego lá no cabaré já, já Mas Juninho Negócio é o seguinte, gente Domingão Tá aí, meu bem? Tá curtindo? Anderson, meu filho Beijo enorme pra você Pessoal lá de Campo Verde Campo Novo É um campo aí, gente Mas tá florido o negócio Né? Soja tá rendendo Agronegócio Esse ano foi uma coisa boa Acho que o único povo que não ficou pobre esse ano Foi o agronegócio Por falar nisso aqui Eu quero mandar um abraço pro pessoal de fora aqui Tá vendo? Pessoal do Acre Pessoal do Acre, ó Eu dei a dica pra você Você tá vendo? Tem uma galera de fora aqui Olha aí, ó Pessoal do Acre Tio João E a tia Esmelina Que tá marcando presença também na live com a gente Aí, ó Coisa boa, viu? Aquele abraço, viu? Um abraço aqui também, aqui, ó Ô, pessoal dos Estados Unidos, rapaz Dos Estados Unidos Ih, rapaz Estados Unidos O Max e a Suzy Aquele abraço, viu? Tamo junto Marcelo, meu irmão Marcelo da Prodeter Aquele abraço, viu, meu irmão? Tamo junto, viu? E olha, eu vou mandar Marcela, a Lara A Jéssica O Vitor Aquele abraço, viu? Tamo online aí, rapaz Que coisa boa Obrigado pela audiência de cada um de vocês aí Daqui a pouquinho Vocês estão agoniados aí Que eu não falei o nome ainda Carma lá que eu vou falar E olha Eu quero mandar mais um beijo especial Pro pessoal lá de São Paulo O Israel tá com uma turma lá agora, meu filho Você não tem nação? Que coisa boa Todo mundo assistindo a gente Brigadaço Galera do Brasil inteiro Galera de Cuiabá Galera da Vazia Grande Do nosso Mato Grosso Nesse Brasil, querido O mundo inteiro tá aqui, meus amores Muito obrigada Daqui a pouquinho A gente vai falar Das pessoas também Que tão apoiando essa live Com certeza Os apoiadores Porque tem uma galera Trabalhando nos bastidores Com certeza Sabe? E o melhor Pra que tudo isso aconteça Dentro das normas de segurança Só pode ver Com certeza Vocês não tão mal não, hein, filho Rapaz, eu quero ser música Do Junior Campos também O que é isso? É pra isso Você vê coisa boa Aqui a coisa Trabalha é decente Eu tô gostando De participar disso Tô gostando Rapaz Mas olha só, gente Juninho Diga-me Tá na hora Daqueles modão Puxa Olha, como é que vai? Tô querendo Vamos de modão? Vamos fazer os modão Vamos fazer primeiro qual? Vamos fazer Faz aquele bloco dos modão lá Pode ser? Vamos de modão Então vamos lá Pode ser? Aqui ele tirou Aqui é pra gente Embalar pra noite já Daqui pra de noite Bora Junior Campos Vou oferecer essa música Aqui pro Betão Da Forma Fácil Um dos nossos patrocinadores Aqui Comando, meu amigo Comando Gosta demais também Dessa moda aqui Aô, trem Vamos começar os modão aqui Simbora Segura Aô Não troca o seu despentador Pelo cantar do galo Meu parceiro, Leandro Não troca o teu carro bonito Pelo meu cavalo Gosta dessa moda também Não troca o seu ar poluído Pelo pó na estrada Aqui não tem trânsito Usando em goiada O nosso céu é limpo E a noite é enluanada Aqui o nosso alimento É a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto E um pouco mais E se vier fazer visita É que a gente gosta Moda de viola E uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra Como é que é assim? Vai lá O meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com botas de orvalho E é tão gostoso Beber no café Olhando o sol nascer Eu pego o meu cavalo E saio pelo pasto Toco o meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Ae, tem! Não troco o seu ar Não troco o ar poluído Pelo pó na estrada Aqui não tem trânsito Só tem goiada O nosso céu é limpo E a noite é enluanada Aqui o nosso alimento É a gente quem faz Plantamos e tudo Pro gasto E um pouco mais E se vier fazer visita É que a gente gosta Moda de viola E uma boa prosa Em falta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com botas de orvalho E é tão gostoso Beber no café Olhando o sol nascer Eu pego o meu cavalo E saio pelo pasto Toco o meu berrante Apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivi melhor Morando aqui no mato O meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com botas de orvalho E é tão gostoso Beber no café Olhando o sol nascer Eu pego o meu cavalo E saio pelo pasto Toco o meu berrante Apartando o gado E eu sou caipira Mas eu vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato Morando aqui no mato Toda a galera que tá assistindo a gente aí Que ele abraça Enxuga esse rosto E vem aqui fora Como de costume E vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalume Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que você tá indo bem Até que você tá indo bem Faz falta aqui pra mim também E lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Antes de dormir Aqui não é diferente Te vejo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Veja lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada A minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Essa música aqui Especialmente com meu vozinho Seu José Ataí Deus me tenha Lembra de quando Eu ficava até tarde Te esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Aqui não é diferente Te vejo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Veja lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada A minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Quem sugue esse rosto Aô estrelinha Aô estrelinha Aô chico velho Vou dar um abraço aqui Pra cromática Nosso parceiro Ivan Pietro Bom Convidado especial Da cromática Fazendo os folha As mais lindas As mais lindas canções As mais lindas canções E as mais lindas canções Eu fui Eu fui Um orvalho da noite Desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza A natureza É meu mundo Eu sou o sertão Eu sou o sertão Ouvi Eu sabia cantando E eu sou de ti E um pão Alegre de um bem te vi E parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar na porteira Mato e perfume Eu fui Esgotado Pelos vagalumes Mas era uma linda noite De no ar Mas chorei Mas chorei Eu chorei E ao passar Na porteira Mato e perfume Eu fui Esgotado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De no ar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver Meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou O meu planto No orvalho da noite Desse meu lugar Aô Bom demais da conta Aô Coisa boa Pessoal Negócio seguinte Como é que estão Meus amigos Da parrilha Rapaz Vocês estão tranquilos Fazendo os negócios Vocês querem mostrar aqui Pessoal O que vocês estão fazendo E rapaz Traz pra nós Coisa boa Estão fazendo Estão fazendo Estão fazendo abóbora Estão fazendo abóbora Um negócio Ele vai trazer aqui Na frente Vai mostrar pra vocês Coisa boa Está bonito demais Pensa no trembão Deixa eu dar uma conferida No negócio Isso aqui Oh meu Deus do céu Irmã Dar um abraço aqui Pra minha irmãzinha Ana Caroline Aô empresária Moça quero doce Ela mandou um doce Pra nós aqui Mais tarde Vamos comer uns doces Gostosos de mar da conta Aqui viu Rapaz Pensa no trembão Eu estou curtindo Esses doces aí dela E aí Mônica Você está de olho Eu estou De olho Rapaz Eu estou Eu estou nervosa Vendo esses Esses negócios Mas olha Eu queria Eu queria muito Dar um alô Pra uma galera Que a gente não pode Deixar de falar Que a Gráfica Grafix A Pousada Rio Manso A Del Import A Pactos A Lorde Barbearia A Whiper Frios A Cromática Música Também a Caut E Refrigeração Nato Brás Alimentos Espaço das Flores A Moça Bonita Esmalteria A Marlon Bezzi Oh bebê Abraço Abraço do nosso parceiro Tamo junto Beijo Nilo A Moça Quero Doces Que eu quero todos Ovos in Box Olha Chacarola Espaço de Eventos Ó Ó Ovos in Box Mandou pra gente Aqui gente Ó Um abraço aqui Pra nossa empresária Nossa amiga Olha que capricho Coisa maravilhosa Gente isso aqui é ovo caipira Eu vou comer dois ovões desse aqui Jura? De manhã cedo É ovos in Box É assim? Ovos in Box Isso aqui é um produto Que chique diferenciado Você não sabia o que que era não Ovos in Box? Não Não sabia que era tão chique É ovo caipira De galinhas felizes Criadas soltas Amiga Tá meu bem Trem diferenciado É das Arábias o negócio Tô Tô Você não tá entendendo Olha aqui gente É o capricho E olha Segue aí viu gente Ó Um abraço aqui pra minha amiga empresária Elaine Ó Que capricho gente Que maravilha Eu vou comer com carinho isso aqui viu Rapaz não dá vontade nem de abrir esse trem aqui gente E olha só Juninho Ainda tem a BM Acústico Estúdio de gravação Também a gente tem que agradecer As três empresas que estão fazendo essa live acontecer Que é a ID Digital A ML Filmes Né A mochada tá mandando ver aí super bem na nossa live A Ability Fly E a Ability Fly E a Ability Fly E a Ability agora Agora olha o que que você vai falar que tá entrando agora Dá uma olhada Vê se não é diferenciado essa live meu povo Marcos Paileiro BBQ Que que é esse aqui? Purê de abóbora Acabou te... Acabou te... Purê de abóbora Rapaz o negócio tá bonito hein Rapaz eu vou falar com você Eu tô negociado na sua live Depois você monta um negócio desse aqui pra me inter Que eu vou comer interno no trem desse Depois eu vou... Um só Live nervosa hein Rapaz o trem tá bonito Olha os meninos tá tudo aí comprido aqui ó Eu já falei Juninho que eu quero ser sua... Eu quero ser músico da Xabanda na próxima live Você viu aí? Essas músicas aí passam bem demais meu filho Além do salário e do serviço em estrela Ó... O Giba e o Xande aqui chegaram aqui ó Eles tavam num projeto fit Da live Era magrinho Mas com as duas horas comendo eles deram uma enxadinha Ô meu Deus do céu Boa demais gente Era o contrário né 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 Domingão e família Amigos Júnior Campos em live Coisa bonita Trem bom demais hein Domingão vamos fazer modão? Vamos fazer modão? Ah eu acho hein Negócio seguinte Eu acho que aliás Quero oferecer essa música aqui Pra todos os caminhoneiros que correm o trecho Beleza? Aqueles amigos da estrada do trecho Aquele abraço Vou oferecer pra vocês E pra todo mundo que gosta de curtir Uns modão bruto Mais ou menos nessa pegada Pera aí Bora de modão meu povo Vamos lá Vamos fazer o seguinte Com você? Júnior Campos em live Vai bebê Faz aquela O seu domingo muito mais feliz Nesta longa estrada da vida Vou correndo E não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Aô, Matheusinho Matheusinho dos teclados Hoje ele tá fazendo tudo, né? Trompete, trombone, saxofone Pacurinha Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me tornou E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Aô, Trey Aô, Persona Moda Bruta, gente Que coisa boa Que maravilha Coisa maravilhosa Negócio é o seguinte Eu já embalei aqui tomando umas doses Se eu ficar ruim A forma fácil O lema dela Uma questão de confiança Eu confio nela Mandou uns kits pra nós aqui Os kits ressaca Rapaz, os meninos Os meninos vão sair daqui coisados, viu? Dá uma olhada Aqui Dá uma olhada aqui no negócio Vou mostrar a cesta pra vocês aqui Porque o trem é bruto, viu? Vocês estão bebendo, né, gurizada? Tomando uma de leve, né? Vocês vão precisar, né? Ó Dá uma olhada aqui, gente Farma fácil uma questão de confiança, viu? O Môniquinha vai falar já, já Viu? Da forma fácil aí E vamos embora, né? Coisa boa Quero agradecer aqui A Lorde Bargaria Meu irmão JP Meu compadre Meu irmão Ó Deu um talento aqui Ele veio pessoalmente aqui Daqui a pouquinho aí Ele esteve aqui Daqui a pouquinho eu faço o cabelo Vou deixar daquele jeito Pá, pá, pá O cara chegou aqui Trouxe uma mesa Montou um negócio Colocou lâmpada Luz cheia de negócio Falei, não precisa disso tudo Não, né? Não precisa disso tudo, não Deu um grauzinho aqui Ficou tudo certo Né, JP? Obrigado, meu irmão Tamo junto, viu? Lorde Bargaria É nóis, meu irmão Tamo junto, viu? Tô lá toda quinta A resenha de lá que é boa, viu, gurizada? Vocês conhecem a Rafinha, né? Um abraço pro Rafinha também Né? Nosso parceiro Rafinha Tamo junto aquele abraço Nós vamos lá, rapaz Passa a mão no violão lá Bate umas modas Toma uma cervejinha Hoje ele corta cabelo, né? Hoje ele trabalha Porque músico não trabalha Músico não trabalha, né, gurizada? O pessoal fala assim, né? Fala O que você faz? Ah, eu sou cantor, velho Ah, você é cantor? Ah, mas você faz o quê? Né? Na próxima pandemia Vocês vêm viver com nós Sem trabalho Vocês vão ver O que é ser músico Sem cantar Sem tocar Deus alívio, rapaz E aí, gurizada Vamos fazer moda? Vamos parar de conversar fiado? Vamos cantar? Então, vambora Oferecer esse aqui pra Marcinha, viu? Alô, Marcinha Aquele beijo Alô, Marcinha Essa aqui é do Zezé, né? Daqui a pouco eu vou fazer o Zezé 2021 pra vocês Tira essa paixão da cabeça E tira essa tristeza do olhar E já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele se fez Final da história Você se enrumou Mais uma vez E quando eu busco amar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como eu nunca fiz Eu pinto a cabeça E queimei seu fogo Eu sem juízo Faço o teu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu no céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas em amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Alô, Bertinho! Alô, Bertinho! Alô, Bertinho! Alô, Bertinho! Alô, Bertinho! Alô, Bertinho! Eu pego a cabeça Te queimei teu corpo Eu sem juízo Faço o seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu no céu Pra te agradar Pra te agradar Tobe em meus braços E faço sonhar Mas em amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui E mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Ah, Zé, Zé! Zé, Zé, Zé Camargo Luciana Pra quem gosta de curtir Eu queria deixar o rap aí Para si Essa é a história De um novo herói Cabelo comprido Já rola no vento Bora assim Pela estrada No teu caminhão Travados no peito A sombra De um dragão Eu tive um sonho Ir pra Nova Iá Que eu vá na namorada Fazer-te um caminhão Voar na azul Mas enquanto isso Na estrada Saudades Vai, vai, vai Saudades Vem, vem, vem Se buscar Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos Arrolaram o vento E na estrada No teu caminhão Caminhão Travados no peito A sombra De um dragão Tive um sonho Ir pra Nova Iá Que eu vá na namorada Fazer-te um caminhão Voar na azul Mas enquanto isso Na estrada Saudades Vem, vem, vem Saudades Vem, vem, vem Te buscar Te buscar Buscar Ele Coisa bonita, hein, Junior? Gente, Junior Campus em live. E é claro, a gente tem que falar da Farma Fácil. A rede Farma Fácil é uma questão de confiança em Cuiabá e Vazia Grande. E olha, tem Farma Fácil 24 horas na Avenida do CPA, ali ao lado do McDonald's. GRM Construtora e Incorporadora. Em breve, um novo projeto inovador de casas de alto padrão, com preços e condições de casas populares. Sigam GRM Construtora no Face e Instagram. Também, gente, olha, hoje aqui na live do Junior Campus, vamos respeitar a linha de fãs da Pão e Arte Frozen. Então, preste atenção. Se você... Eles estão mostrando aqui os pães de queijo tradicionais, multigrãos. Vou te falar, gente. Que delícia, hein? Que delícia. E olha, tem a Speed, que é troca de óleo e Auto Center. Tá precisando trocar o óleo, meu filho? Vai lá. Speed, troca de óleo e Auto Center. Ali, ele fica ali na General Melo. 15,17. E olha, se você disser que assistiu a live, preste atenção. Você vai ter 10% de desconto, querido. Você viu aí? Eu já vou lá também. É. Só falar que você está assistindo... Live, tá? Aqui do Junior Campus. Que você vai ter desconto de 10% em todos os serviços lá da Speed, troca de óleo e Auto Center. Daqui a pouquinho a gente vai falar de mais uma galera aí que está ajudando, que está participando. Com certeza. Agora, meu amor... Quero agradecer aqui. Vamos falar aqui da Grafix também, né? Claro. Você falou dela agora aí. Agradecer o Flávio da Grafix. Um abraço, meu preto. Tamo junto, viu? Obrigado por todo o carinho, viu? A Grafix é uma empresa renomada no ramo, cara. Acabou que está crescendo na velocidade da luz aí, viu, Mônica? É. Pensa numa empresa que está crescendo no Rojão. Gosto mais da conta. Vou levar todo mundo para o TBM, ó. Preparar tudo para nós aqui. Vamos levar, vamos levar. Bora. Estou dentro. Preparou para a gente os adesivos aqui. As coisas, né? Aliás, posso... Eles que cuidam para a gente. A Camila Mello e o Flavinho. Um abraço para eles aí. Um abraço para eles, viu? Flavinho e para a Camila Mello. Tamo junto, viu? Aquele abraço. Beijão para vocês, tá? Tá aí. Está assistindo a gente, está assistindo a gente. Com certeza. Coisa boa. E, meu amor, deixa eu vender meu peixe também. Quinta-feira estreia meu programa. Quinta agora? Quinta agora, dia 3. Ah, eu vou estar pegando um voo para Porto de Galinhas. É, eu sei. Você vai ter que fazer uma chamada comigo de live de lá. É, você viu? É. Eu vou tocar no aniversário. Eu gosto assim, eu gosto de participação especial de longe. Lá, você acredita? É. Dia 3. 3 de setembro... Estou quase internacional, turma. É, eu gosto assim. 3 de setembro, às 21... Às 22 horas, desculpa. 22 horas, 10 da noite. Porque como é TPM, tudo pode mudar. Com Mônica Guiano. Programa... TPM. 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 Tudo pode mudar. Então, pronto. Quinta-feira, 22 horas, canal 27.1 TV A. Eu vou postar, daqui a pouquinho a gente coloca aí também. Eu estou esperando esse cabaré até agora chegar aqui. Essa cabaré não sai dessa mesa, eu estou nervosa. Já foi uns doidadinhos aqui, eu estou indo devagarzinho. Eu estou nervosa. Me aguarde, viu? Que daqui a pouquinho, agora a gente vai fazer marmoldão. Mas depois, na hora do samba, turma, me aguarde que eu vou mudar nessa cabaré aí. Olha, hoje que é domingo, né, gente? A hora que eu chegar para o samba e para o pagode, tu vai ver. A galera que gosta. Beleza? Então, vamos fazer umas modas. Vamos continuar nas modas aqui. Eu estou gostando, estou tomando caixas. Vamos continuar fazendo os modão aí. Pega um bloco qualquer aí e vamos embora. Vamos embora? Então, toma. Pode ser. Você vai rir Quando eu pedi Mais uma vez Pra lhe falar Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu fiz Que acredito no seu coração Conta uma mentira Pra minha paixão Diz que eu sou o que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Faça o teu sorriso pra me ver feliz E só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Depois disso, canto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Mente que eu fiz Mente que eu fiz Que acredito no seu coração Quanto uma mentira pra mim Quanto uma mentira pra minha paixão Quanto uma mentira pra minha paixão Diz que eu sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E a vida inteira pra mim E a vida inteira você me esperou Faça o teu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida 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 Joga todo charme que puder pra ver se me venceu E olha pra você daquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quer me aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pingo é letra Eu posso decifrar Obrigado, Anny Seu jogo de amor E quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Não sou eu E acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Esse amor é todo reino devido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor por você Sou eu que ainda A vida se precisou E faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu E quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você E não sou eu, sou eu E não sou eu E não sou eu E acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Esse amor é todo meu E não devido por três E não devido por três E sou eu E sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Essa aqui é mais uma que não pode faltar Pra todos os amantes apaixonados pelo sertanejão Essa aqui é especialmente pra vocês Bora sim Você me dá um beijo E pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando todo Com a água Alô Marcel, meu irmão, aquele abraço Assim Mas esses minutos parecem bem mais uma hora Você não vem, você demora Eu fico alisando o teu corpo inteiro Então o desejo de amar Ensinei o meu peito Eu não consigo esperar Não tem outro jeito Eu mergulho também com você No chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu fico com espumas O teu corpo nu Nós dois debaços do chuveiro É amor com cheiro De shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora Eu fico alisando o teu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia o meu peito Eu não consigo esperar Não tem outro jeito Eu mergulho também com você No chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu fico com espumas O teu corpo nu Nós dois debaço do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Ah, moda bruta demais É, isso aqui é o hino do sertanejo Não pode faltar, né? Essa moda aqui é boa de mar da conta Pra todo mundo que gosta de curtir Essa moda boa de mar da conta Pessoal Eu vou fazer um intervalinho aqui Cinco minutinhos Rapidinho Vou chamar aqui a Mônica Cadê a Môniquinha? Alô Môniquinha, cadê tu? Chegue pra cá Cinco minutinhos Apresente aqui a nossa galera Rogério Mers Soltar uma musiquinha pra gente Só pra gente ir no banheiro rapidinho Aqui a gente volta Jogo 10 Beleza? Já volta aí, viu, turma? Rapidão Dois minutos Môniquinha, chega junto É nóis Môniquinha, cota Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 Tic tac no relógio bate, já bateu? Já é fim de tarde Tempo passa e a hora corre, quem sou eu? Nesse tic tac Tic tac no relógio bate, já bateu? Já é fim de tarde Tempo passa e a hora corre, quem sou eu? Nesse tic tac Tic tac no relógio bate, já bateu? Tic tac no relógio bate, já bateu? Tic tac tac, tic tac tac, tic tac tac Tic tac, tic tac tac Tempo passa e a hora corre, quem sou eu? Nesse tic tac Tic tac, tic tac, tic tac tac Tempo passa e a hora corre, quem sou eu? Nesse tic tac Tic tac no relógio bate, já bateu? Já é fim de tarde Tempo passa e a hora corre, quem sou eu? Nesse tic tac Tic tac no relógio bate, já bateu? Já é fim de tarde Tempo passa e a hora corre, quem sou eu? Nesse tic tac Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Rio Manso, pra toda a família Rio Manso Tá assistindo a gente Aquele abraço, viu? Um abraço, para sim Aô! Estou sozinho E livre Outra vez O amor se desfez E não, não Deu em nada E você E eu Tudo aconteceu Não fui Nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu O meu mundo O meu mundo A língua está sentindo A falta de você Você que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem A outra vez E não tem mais volta Põe o ponto final Quebrou o cristal É Só não tem mais jeito Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe quem sabe Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Pensamentos loucos Pensamentos loucos Que tornou toda essa minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira bem Bora senhora A paixão Bora Entrar o ar Seria covardida ir embora Sem dizer por quê Se eu deixe tantas páginas em branco Nessa história pra escrever Não venha inventar o que fala Se eu me desiste Diz aí bebê O porquê Se eu deixe tantas páginas nessa história Pra escrever Não venha inventar o que tudo é nada 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 Dez anos atrás Amor e muito mais Tô pegando pra ver Se você é capaz de me esquecer Oh 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 Seria covardia de ir embora sem dizer o que Se existe tantas páginas em branco nessa história pra escrever Não venha tentar o que Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer E o nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer De me esquecer De me esquecer Outra! 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 Feijonilo! Espaço das Flores! A Luana! Aquele abraço, meu irmão! Aquele abraço! Mandar um abraço aqui pro Poker Canal Você vai entrar agora naquela parte do meu repertório? Eu acho que eu vou, hein? Eu acho que eu vou Ó, vamos agradecer aqui também Dando continuidade aqui Nivaldo Sérgio Fotografia Tá fazendo a cobertura Tá fazendo a cobertura aqui, viu gente? Não tá aparecendo no vídeo, mas tá fazendo a cobertura Você que quer fechar o teu evento corporativo O teu evento coquetel Casamento, formatura Aniversário Eu ia falar um negócio aqui, mas não pode Nós vamos aprontar na tua live Censurei, viu? É só procurar lá Arroba Nivaldo Sérgio Fotografia No Instagram Grande abraço pra você, Nini Aquele abraço, Ninex Tamo junto, viu? Nivaldo Sérgio Fotografia Aquele abraço Outro abraço pra você Posso aprontar? Pode, ué Eu vou fazer uma surpresa pra você agora O que que você vai fazer? Vai, meu bem Solta o som É mesmo? Não posso Que são quatro horas da tarde ainda Calma aí, gente Ainda tá muito cedo, criançada Você sabe quem paga o cachê é a patroa, né? Oi? Quem vai pagar o cachê é a patroa, né? Oi? Mas ela me ama Eu amo ela também Mas não era pra você Bem pra você que eu tava fazendo Era pra eles Brincadeira, gente Solteira, né, gente? Com cinquenta A gente tem que vender o produto Pra fazer o quê? Brincadeira Brincadeira Calma Não, é brincadeira também De nada solteiro que não Brincadeira, gente Aqui tá todo mundo casado e bem casado Bom, agora é o seguinte Vamos Vamos organizar as coisas, né? Vamos Tem uma galera Tem uma galera aí Que a gente precisa agradecer demais da conta Vamos lá? Vamos Aos agradecimentos, hein? Mas você nem perguntou Por que que eu tô vestida assim? Por que que você tá vestida assim? Não era pra fazer propaganda minha, não É pro próximo É pro próximo bloco musical que vem aí É mesmo? Prepara aí, Dona Maria Basta o sofá que o bicho vai pegar agora Domingão à tarde A gente faz o quê? A gente faz o quê? Vai afastando aí Tchau, já o bicho pega Arrasta a penteada Arrasta Arrasta Centro de mesa, sofá Tudo você sabe que eu vou pra Bahia, né? Então, vamos lá, gente É... Vamos agradecer Eu gosto desse nome importado aqui Ability 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 Eles estão fazendo a transmissão dessa live maravilhosa Ability Fly Um abraço nosso Meu irmão Vitor Couto Toda organização, tá? Ability Fly E tem a Ability Imóveis também Fazendo a nossa live acontecer a gravação aí, viu, gente? Bora Para de falar que eu que tenho que falar, menina Eu sou intrometido Você canta, eu falo Deixa eu também Eu tô brincando, meu amor Vamos embora A casa é só eu que tô sacaneando Gente, aqui assim, ó Amizade É uma porcaria, entendeu? Porque quando você fica muito amigo, você faz isso Você caneia Você vence Você brinca Mas o importante é isso A gente tá em família A gente tá brincando E a gente tem essa liberdade Pra gente ser feliz todos juntos Então, vamos agradecer A Ability Imóveis também Os imóveis mais exclusivos E luxuosos da nossa capital Conheça Ability Imóveis Sensacional E olha, meu amor A gente tem tanta gente A OGF Contabilidade A WCEL Celular Agora deixa você falar A WCEL Celular Celular, vou falar um negócio pra você Fala bem, fala Eu sei que você quer falar O Wesley Ele que atualiza os aparelhos da família Todo mundo Os nossos amigos em comum Abraço pro Wesley da WCEL Juninho Madureira Aquele abraço, meu irmão Tamo junto, viu? Olha, querido Segunda-feira eu tô aí Porque eu tô com um monte de celular Tudo estragado Você viu aí? Vou lá na WCEL Me aguarde Me aguarde Segunda-feira eu tô aí colada Cedo Trocota cedo Bom, gente Há mais de seis anos Oferecendo serviços de assistência técnica Vendos de celulares e acessórios No Shopping Popular Box 355 Siga aí no Instagram WCEL Celular WCEL Com dois L's WCEL Celular Siga aí Também, olha Os nossos patrocinadores A Work Music Olha que lindo Benchmark A Soyama Agrícola A Rede Petroforte Olha Eu vou te falar, hein? Patrocínio, meu filho Petroforte É, Petroforte Violenta Gráfica, Grafix A Pousada Rio Manso A Dell Importes Pactos Lorde Barbearia Hiperfrios E Cromática Música Quanta gente foi A Cromática Música tá com a gente aqui O Ivan Olha que chique Proprietário da Cromática Tá aqui com a gente fazendo a participação na live Lembra, meu irmão? Chiro, velho Obrigado pela tua presença, viu? Você que quer fazer aquela aula instrumental de sanfona, piano, outros e qualquer instrumento Eu quero Quer fazer evento também Eu quero A Cromática promove eventos também, né? Casamentos Eu vou Receptivos É, tem um leque Confere lá, gente Tá? É, Cromática Música no Instagram Segue lá pra vocês seguir E conhecer um pouquinho das novidades Né, Ivan? Chega aqui, Ivan Dá um time aqui Fala pra galera aqui Ivan, meu sonho é tocar Quem estiver assistindo essa live agora Assistir essa live agora Manda pra gente no direct aí do Instagram Ou no comentário aí Vai ganhar uma aula de que lá, Ivan? Na Cromática Cara, ganha Ali pra galera ali Vai ganhar uma aula experimental grátis A gente marca horário Você pode vir lá Beleza? Manda um alô lá Aula grátis Se gostar A gente conversa ainda mais Algum desconto nos primeiros meses Você viu aí? Ó Bão demais a conta Aí ó Já foi Bão demais Quero falar aqui também Um especial A gente quando se reinventa É A pandemia se reinventou Reinventou muita gente A gente tem que se reinventar, né gente? Eu mesmo me reinventei bastante Eu pesquei bastante Fiz bastante churrasco Eu também Eu viajei bastante Continuo viajando Uma descansada Aí a gente vem com novas ideias Com projetos Isso é maravilhoso Nós Principalmente a gente, né? Ele cantor Eu trabalho com noite A gente trabalha com eventos Com certeza No geral Eu acho que nós fomos Aliás, eu quero mandar um abraço Muito grande A toda a classe Das casas noturnas De Cuiabá Os bares Aos cantores De Cuiabá Né? Porque assim Eu quero A minha equipe também A todos os nossos amigos Que trabalhavam na Valley Né? Que infelizmente chegou uma hora Que a gente teve que demitir todo mundo Porque são 35 famílias trabalhando Não é fácil, gente Uma empresa Que está fechada há 7 meses Né? Ainda sustentando 35 famílias Tem que sustentar por mais tempo É, isso é verdade E a gente não tem previsão de volta, né velho? Com certeza Mas uma coisa eu vou contar Eu vou aproveitar um gancho aqui Vou contar uma coisa primeiro Diz aí A Valley não fechou, tá gente? Olha aí Só pra vocês saberem Hashtag Valeando A gente não fechou A gente vendeu estoque Obviamente porque bebida acaba, né? Então tem que organizar Com certeza A bebida tem data Tem prazo de validade A gente tinha que realmente Uma empresa ficar 7 meses fechada E mais sei lá quantos meses vão ficar Né? A gente não sabe Não tem previsão de volta Falar, ah, pode fazer evento Pra 200 pessoas Não dentro de uma casa fechada Você pode fazer no espaço aberto Lá dentro você vai poder fazer pra quê? Pra 50 Aí você tem 35 funcionários Quem que vai entrar na casa? 10 Não dá É, isso é verdade Então assim, a gente tem que parar Realmente tem que mandar Todo mundo embora pra casa Esperar o que que vai acontecer Pra gente, quem sabe 2021 A gente poder voltar a trabalhar E a gente ser feliz de novo Se todo mundo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Meus amores Agora vamos pedir uma coisa, Juninho Eu vou Eu quero Vamos pedir pro povo usar máscara? Com certeza Vamos usar, gente Pelo amor de Deus, gente Tenham consciência Isso é uma pandemia Isso é perigoso Isso é transmissível Quando for sair e fazer Tem que ter as precauções, né? Tem que ter Tem que ter, gente Não passei até agora Lembrei agora Isso, já tava lá Ih, meu filho Já tomei banho Então assim Gente, use máscara Se jogar um limão nesse aqui Fica bom também Né? É isso aí Use a máscara Isso é muito importante Porque a gente pensa que já passou Não passou não, vem Tá batendo aí na sua porta Toma cuidado Vamos, né? Isso é verdade Ó, quero aproveitar o gancho aqui Falha bom Quando eu disse ali Vou pegar o gancho lá atrás Quando a gente se disse reinventar Aqui na nossa banda Aqui a gente tem vários Vários membros aqui Muito especiais Muito queridos Nós temos aqui O Ivan da Cromática Nós temos o Beto Brunello, Betinho Mais conhecido como Betinho Um grande Arranjista Produtor Músico Temos aqui o Xande Maciel Produtor Músico também Inclusive mandar um abraço aqui Pro meu irmão André Piovesan Aquele abraço, meu irmão Tamo junto, viu? É nóis, meu preto Tamo devendo a pescaria, viu? É nóis Xande Maciel Que tá aqui De convidado hoje Produtor de André Piovesan Um grande Arranjista Produtor também E vamos chegar aqui no Giba Vou falar O Giba, eu e ele A gente tem uma conexão diferente Sabe por quê? Porque quem me conhece Sabe o que eu posto É que eu gosto de cozinhar, né, gente? Ô, Mônica Eu sou apaixonado Você acha que eu não, né? Depois de churrasco Olha o tamanho da criança O Giba tem uns dão Meio fora da casinha também Ele é meio ET Ah, é? O bicho é bruto na cozinha Masterchef Turma Eu vou marcar pra vocês No Instagram depois Vou postar Giba Pizzas Artesanais Eu vou falar Pitissa Todo mundo conhece, né? Pizzas Artesanais Fornalen, né, Giba? Delivery Eu vou postar pra vocês verem Cara, ô, trem de primeiro O cara é um monstro, velho Você não tá entendendo A pizza Você não tá entendendo Olha, pediu uma lá Não deu conta Eu falei, Giba, não deu não Manda mais uma Porque o trem é bom Turma, vou marcar aí Vou postar pra vocês Giba Pizzas Artesanais Né, Giba? Tamo junto, meu irmão E nas horas vagas Ele é músico, né? Aquele abraço Mateusinho Não, Mateusinho Não, esse aqui é artista Eu vou falar Esse que eu vou falar Eu vou sair da frente dele Esse é artista Eu vou sair da frente dele É um sucesso Nós temos aqui na banda também Um cara que veio de fora Ele veio lá da Bahia Grande produtor também Ele foi produtor do Junior Campus Durante muito tempo Hoje ele tá aqui como convidado Né? Hugo Rosa Grande batedor de bacurinha Oxê Hugo Rosa, baterista Meu parceiro Meu amigo Pessoal O cara é problema no groove Vocês acham que Baiano Não toca vaneira? Vocês estão por fora Daqui a pouquinho Você vai ver um quadro De gauchesca Que vocês vão ver Esse Baiano não toca vaneira Rapaz Ó, fiz propaganda Você caga no pau comigo aqui Agora que você vai ver, viu? Eu vou falar pra vocês Junior Campus em live E a banda mais cara do Brasil Bom demais Ó, vou aproveitar aqui Já que eu tô falando mesmo Demais da conta Eu vou mandar um abraço aqui Em especial aqui pros meus amigos Alô, André Luiz, meu irmão A sua empresa aqui, ó A Torque Trator Festas do André Meu irmão André Luiz Aquele abraço Sabrina A toda a família O Malão Tá marcando presença lá Assistindo junto com a sua amada Thalia Tamo junto Aquele abraço A todos meus amigos Marcão Dona Thelma Dona Thelma Rapaz Mundial Contabilidade Aquele abraço, viu? Aquele beijo Aquele abraço pra todos vocês que estão aí assistindo, viu? Um abraço E vamos embora de moda, né? Vamos fazer diferente Hoje é domingo Final de tarde Combina com o quê? Eu acho que tem que ser pagode, hein? Pagode, você acha? Pagode são, bói Tá na hora de abrir o salão Eu já vim Inclusive Samba aí, Mônica, pra nós Samba aí, pra nós Eu vim na minha produção, ó Ó, prontinho, gente Pro pagode, sim Como é que é? Tem um pandeirinho aí? Tem um pandeiro aí? Não, mas ele já fez a mesa Eu já dancei Agora você canta Bora Agora... Não, não, não Ó, é problema, hein? Será? Matheusinho, ó Vem comigo, bebê Eu vou chamar Vem comigo Vem comigo Vem comigo Quero ver, quero ver, quero ver Sunor Campuzinho lá Vai ver Ah, covarde Tocar essa aqui Essa aqui tem cara de churrasco de domingo De bairro pé de manga Tomando aquela gelada Bora, bora, bora Aô Segura Manda um abraço aqui pro meu irmão Alô, Guilherme, careca O meu corpo tá quente A água tá mandada Ei, Andréia! Segura Uh! Au! Cheia de mania Puta tenduosa Menina bonita Só fica gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Vai chutar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Obrigado, Lani! Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude Alô, Thalissa! Alô, Regi! Essa barra quer gostar de você É, yeah! Didi-di-di-di-di-di-ê! Didi-di-di-di-di-ê! Didi-di-di-di-di-ê! Bora, Carolzinha, bora, Qual? Didi-di-di-di-di-ê! Uou! Didi-di-di-di-di-di-ê! Didi-di-di-di-di-ê! Didi-di-di-di-di-ê! Fala comigo, bebê! Vinha! Alô, minha altura! Gira! Aquele abraço! Se for na sua casa, quero ir no cinema, você não gosta No motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você O meu irmão tá no manso Alô Tio Jairão, bora doce, paraíso Bora, 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 bora Alô rapaz, essa aqui é tua, o raça não pode faltar né O raça é show papai Vamos fazer mais uma Será, Matheusinho? O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se eu tô na sua vida pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba, uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Como é que é? Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se eu tô na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade O coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Porque quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba, uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Bom demais a conta aí Podia faltar, né? Domingão de tarde, né? Bom demais Quero aqui, mandar um abraço aqui Mandar pra Lore Camargo aqui Tá em Cotia, São Paulo A mãe da nossa irmã Da nossa irmãzinha Alô, careca Primeira dama tá com você aí, né? Tamo junto O meu corpo tá quente A água tá molhada Se bora, bebê Fala comigo Aquele abraço, hein? Tamo junto É tudo nosso E nada deles Andréa, é nóis, hein? Andréa é pagodeira, rapaz Pega o pandeiro E... Vambora Aproveitando o gancho aqui Diogão Reis Leandro Meus irmãos Da GRM Construtora Estamos aqui na sede deles Obrigado De coração Ter cedido o espaço Pra gente aqui Fazer a nossa live Brincar um pouquinho aqui Mostrar um pouquinho Da nossa música Beleza? Mostrar pra toda A nossa querida A Varza Grande Nossa querida Baixada Cuiabana Pra todo O interior do Mato Grosso Pro nosso Brasilzão Do mundo inteiro, né? Coisa boa demais Da conta, viu? Tamo junto E vamos fazer um trem diferente Aqui, já que a gente tá falando Vou fazer um trem diferente aqui Eu quero aqui mandar um abraço Pra minha cunhada Camilinha Tamo junto, bebê É nóis Renatão Tamo junto e misturado Bielzinho Júlia Um abraço pra todos vocês Estão marcando presença Regi Talissa Aquele abraço maravilhoso Pra todos vocês Tio Nival Grazi Seu Roberto Dona Márcia Minha primeira dama Minha princesa Um beijo pra você Minha cheirosa Daqui a pouco tô chegando aí, viu? Daqui a pouco tô aí Beijo E nós vamos fazer um trem Diferente aqui Pra galera da VG Que gosta de curtir Umas modas diferentes Vamos fazer um trem diferente Pra todo mundo que gosta Regis Coala Meu cunhado Segura Minha irmãzinha Ana Caroline Minha filhada Pietra Maria Minha filhada Julinha Isso aqui é pra vocês Que gostam de curtir Beijo gostoso Pra vocês Vamos mais ou menos assim, ó Será? Dá um tom pra mim Dá um tom aí Vai lá Vamos fazer assim, ó Vou contar pra você Mais ou menos assim, ó Você terminou com ele Está chorando Que é água com açúcar O meu amor E se eu te contar Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vambora, sai do chão Vem, vem, vem E aí? Antes de desistir Do amor Tenta o meu por favor Se não gosta Se não gosta Se joga Vai embora Vai e diz Que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Alô, minha BG Bora, vale Vem, estúdio Antes de desistir Do amor Alô, Beto Alô, Marcinha Tenta o meu por favor Se não gosta Se joga Agora Vai embora E diz Que não deu E o quê? Mas antes disso Prova um beijo meu Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que coincidência é Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra? Alô, Renan, BM Um no outro e não só, bebê Eu sei que você quer desistir Mas eu tenho uma opção melhor Alô, Hugo, Carla, Tio Zico Antes de desistir, meu amor Tieta o erro, por favor Bora, Thiago Gelo, bora, Drica Se não gosta, você joga para Vai, para e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir, meu amor Tieta o erro, por favor Se não gosta, você vai embora Joga para e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Vem, 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 vem Mas antes disso, prova um beijo meu E te amar é forte, mas sem você não sei viver E você é todo meu ser A minha estrela é você E é um pouco da paixão Não dá mais pra explicar É loucura esse amor Que jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você E eu amo você Alô, Matheusinho Vai lá comigo, bebê Alô, Matheusinho É um pouco da paixão E eu amo você Tira o pé do seu filho A outra A outra Pra você que gosta de curtir meu viridico Eu vou lançar para vocês Meus amigos viridicos Vou fazer um rasqueado Cuiabano para vocês aqui Vamos mais ou menos assim Oferecimento BM Estúdio A melhor saia de ensaio Da nossa querida Cuiabá Você do interior Quiser vir? Vem É BM, bebê Fala comigo A outra Bora simbora 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 Vem Engenho novo estremeceu Garota é meu bagaça seu 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 A canoa virou Para não revirar O barulhão sobre remar A canoa virou Para não revirar O barulhão sobre remar Você tá com saudade daquela festa de santo Lá em Santo Antônio, Mimoso, Marão Cinco horas de bailão Um abraço aqui, esquerdição, novoção Todo mundo que faz esse som do bom Vambora, aquele abraço Engenho novo estremeceu Engenho novo estremeceu Caraca, meu bagaço Engenho novo estremeceu Caraca, meu bagaço A canoa virou que não revirá O maio Maria não foi remado A canoa virou que não revirá O maio Maria não foi remado Dona Detede de Dodo Assim que o fogo no caçul U Dona Detede de Dodo Acende o fogo no barco Toma da tarde de tudo Acende o fogo no barco Fiquinha, você quer falar alguma coisa? Você está olhando faz hora Faz hora que ela está olhando para mim Acho que ela quer falar alguma coisa aqui Eu nunca ouvi Mas tá, você não ia entrar agora Com um repertório bem diferente? Mas ainda, velho Eu já vim pronta para o Fandang Mas, Bah Você sabe quando você chama uma primeira prenda Para apresentar? A gente tem que fazer as honras da casa Você está entrando no estilo? Claro que sim Tirando o sapatinho que não combina bem Mas está tudo certo Tu é de onde? Eu sou de Canoas, Rio Grande do Sul Então vamos Eu quero mandar um abraço aqui para a cheirosada Alcebia Descubi, meu irmão Cheirosão Aquele abraço O nosso patrocinador que também é gaúcho Qual dele? Cheiro esterco É o Jaime da Hiperfrios Jaime, aquele abraço, meu irmão Para você Obrigado pela oportunidade Por falar nisso O Jaime mandou umas tábuas de frios para nós Aqui da Hiperfrios E eu falo cheiro esterco Porque a gente está um ensinarrão Ani, faz um favor para mim Pega a tábua de frios que tem na geladeira lá Eu acho que está na geladeira ali O Jaime da Hiperfrios mandou para nós Traz lá para nós mostrar o padrão para vocês Pessoal, vou aproveitar o gancho Você que fala aqui de patrocínio Mas eu vou aproveitar aqui Não, mas eu quero mais do que tu fale Gente, é uma empresa conceituada No setor de frios Laticínios Você que tem restaurante Bar Lá, cara, eles vendem presunto Queixo calabresa Carne de angus Agora tem um açougue lá É uma empresa 100% inspecionada Passa pelas Como é que fala não? É fiscalização dos negócios Claro, tem toda uma fiscalização Que fala Tem o selo de qualidade Aqueles negócios todos É todo um tratamento, né gente? É uma empresa É uma empresa de muitos anos É uma biografia muito grande Mas o importante É que esses produtos São de qualidade Com certeza Um abraço especial para toda a família Toda a equipe Hiperfrios Que também abraça essa causa É um dos patrocinadores da nossa live Um grande abraço para todos vocês Família Hiperfrios Muito obrigado E eu vou mostrar para vocês aqui A tábua de frios A gente Já, já Já, já vai trazer para a gente aqui Hiperfrios E eu vou mostrar para vocês Conterrâneo, mira aqui Eu já comi a tábua de frios Mas tem três É isso que ela não sabe Ele não mandou só Ele mandou três Mentira, eu não comi nenhuma Eu só estava sacaneando Ah, você não comiu não? Ah, porque eu não estava lá, né? Não estou vendo, estou aqui cantando Eu só estava sacaneando Não deixo nem eu brincar, velho A nossa amiga Está servindo a gente, a Anny Vai vir aqui Servir para a gente Eu estou aqui contando Uma H puxando o saco do patrocinador E você me quebra Você viu aí? Poxa Sacanagem, velho Poxa Não, a gente tudo bem Tudo bem Vou aproveitar aqui Enquanto ela não traz Eu quero mandar um abraço aqui Para o tio Carlos A tia Renata Marcando presença Está assistindo a gente também A Roberta O Jean O Jean Lucas Valentina Rapaz Pensa numa turma top O pessoal está mandando aqui Coisa maravilhosa O tio Jair Tia Doce A Isa Rafa Toda a família São amigos que são da família Tio Outros amigos O Anderson A Anny A Juju Lucas Nossa São amizades A gente está aqui de passagem Carrega Uma das coisas que eu costumo dizer Uma das coisas por onde eu passo Costumo dizer Eu falo assim Que um dos prazeres da vida Que a gente tem É a história O legado O que a gente constrói Isso aqui Envolve amizade Carinho Amor Respeito São amizades Pessoas que entram na vida da gente Chega E fica Você tem um carinho Respeito Chega E você Você sente como se fosse da família Olha a taba de frios Um beijo para vocês Olha que delícia Olha isso Olha aí Senhor uma pra você Uma pra mim Hiper frios Ó Vamos dar uma close aqui Uma pra cada um Presta atenção Que coisa boa Gostei Ei Você vai provar uma do seu Ei Eu não gosto de queijo Igual não gosto de doce Não gosto Luquinha Não gosto de doce Não gosto de doce Não vou nem rimar Falar em Luquinha Eu quero mandar um abraço Pro outro Luquinha aqui Alô CPA e região Mandar um abraço pro Luquinha Meu parceiro Luquinha Aquele abraço Tamo junto Muriçoca É nóis hein bebê Olha Vou falar um coisa do seu Tamo junto Toda baixada Cuiabana Eu ia roubar todo o teu queijo É Eu vou distribuir pros meninos aqui Vamos ver Anny passa pros meninos Eu não vou não Essa aqui é minha mesmo Pessoal também Que quiser aqui ó Tá trabalhando com a gente aqui Por trás dos bastidores Esse é meu mesmo Não vou dizer também Vamos agradecer mais uma vez aqui Não te ouvido nada Já que eu tô falando Eu vou aproveitar logo Que eu tô falando Vai Quero agradecer aqui o Lorde Quero chamar toda a equipe aqui Lorde Churrasqueiro Chega pra cá O Lorde Churrasqueiro Aí merece hein Os grandes parrilheiros Os nossos parceiros Marcos Leite Chega pra cá Eu estou Eu estou falando quase igual A Moniquinha gente Porque é tipo assim Porra bicho É a felicidade enorme A mim mesmo está aqui na live Entendeu Ela tomou meu lugar aqui Já rodou Chega pra cá Eu falei que eu ia chegar Nesse cabaré Vamos fazer um merchan aqui Eu avisei que eu ia chegar No cabaré Quero fazer um agradecimento Em especial com vocês Aqui dentro da live Né A toda a galera Aqui chega pra cá Chega pra cá Vamos tá aqui Na frente aqui ó Linha reta aqui Marcos Leite Obrigado viu Marcos Leite É um dos membros Dos grandes parrilheiros Esse nosso parceiro também Dos grandes parrilheiros Argentinos Chega pra cá Meu irmão Ó Obrigado viu Cara Aquela farofinha sua Tava 10 demais Viu Obrigado Mandar um abraço aqui também Um abraço pro Chico Coria Parrilheiro Grande chefe A todos os chefes Parrilheiros churrasqueiros Falar em churrasqueiros Estamos aqui com o meu amigo Pessoal Lorde churrasqueiro Você que gosta de um churrasco Mais raiz Família Aquele costelão de chão Gosta daquela fraldinha Aquela ponta de peito Esse cara aqui É o cara Beleza Muito obrigado meu irmão Vou postar pra vocês depois aí Lorde churrasqueiro E você meu irmão Vou falar pra você Você é fera véi O cara que nos ancha Na parrilha ali Comanda viu Ali foi delegada as funções Ali uns nos legumes Outros nas carnes Outros nos preparativos Tempero Obrigado A todos vocês O meu muito obrigado Ao time de parrilheiros Grands parrilheiros Argentinos Obrigado gente Bom demais E aí maniquinha Tá tudo ótimo Adorei esse teu banquinho Você gostou? Gostei Você viu que eu tô mais sortinho? Eu vi Tá Tá quase no meio Eu tô mais sortinho né Eu tava meio Foi só tu que tomou isso Até agora Tava meio congelado né Agora não tá mais Tô mais tranquilo Entendi Eu provei aqui agora Eu tomei a água Eu até chamei o corpo de bombeiro ali Porque esquentou até a alma Você vai tomar um gole? Boa Vamos falar junto Vamos botar só dois dedinhos? Vamos falar junto pro Leonardo Pro povo do Cabaré Patrocinar nós? Por favor Então vai lá Um, dois, três e Cabaré Patrocina nós Por favor Inclusive é o Cabaré da Mônica Dia 3 de abril de 2021 E o programa O programa TPM Começa semana que vem Você vai convidar eu pra ir lá depois? Essa semana que vem eu não tô aqui Não, você vai fazer live comigo lá de Porto das Galinhas É, das Galinhas É o Porto das... Não, o Porto de Galinhas é maravilhoso Tô brincando, gente Ei, para na beleza Trava na beleza assim, ó Ai, cadê meu leque? É com o dedinho, amiga É com o dedinho assim, ó O pai tá on, viu? Como é que tá na análise? Com o dedinho assim, ó Trava na beleza Vambora, vamos parar de conversa É mais fácil pegar um torcicolo Vamos parar de conversa, fiada? Na minha idade é torcicolo E aí? O que você quer falar? Eu? Tô indo, galera Valeu aí, ó Tá, mas aonde que você vai com essa roupa aí? Aonde que você vai? Mas, Mati, agora eu vou pro entrever Que eu vou dançar Não, esse aqui eu vou levar Mentira Eu achei que eu tinha que tomar no bico agora Olha um abraço, meu parceiro Tá aqui por trás dos bastidores também A toda a equipe aqui Olha, tu me assusta quando tu fala isso DJ Rogério Mers Obrigado, meu irmão Tamo junto A toda a equipe A Bleach Fly Marcando presença aqui Fazendo a nossa live acontecer Ronaldo Iluminação Aquele abraço Fazendo Ronaldo DJ Ronaldo Iluminação É, meu irmão É o que você precisa aí também Beleza? E a BM Estúdio Ao nosso técnico Alô, bebê Fala comigo, bebê Tá desse jeito Meus amores Olha só Enquanto isso Quero mandar uma luz especial Para o grupo Sepete Araju É um grupo de projeção folclórica gaúcha Pablito A galera tá assistindo a gente Um abraço, Pablito Nosso técnico aí Um beijo pra você O Pabllo é técnico da Tira a pinga dele Cantora nacional Paula Fernandes Ele tá aqui Paula Matos Paula Matos Desculpa, viu? Tá sorto igual Desculpa aí É Paula Matos Técnico de Matheusinho Junior Campos agora Fechamos o contrato agora Cadê a minha pinga? Me devolve Não, senhor Não Oxe Vou Eu vou começar a proibir Bom, olha isso aí, gente Vamos lá Se eu voltar aqui Quero agradecer a todos vocês Que estão participando Tá indo, meu querido amigo Junior Campos em live Essa tarde de domingo maravilhosa Né? Salvou o nosso domingo, meu querido Pelo amor de Deus Obrigado Né? Como a gente tá nesse Nossa, é uma honra Nesse ritmo de pandemia Ninguém merece Vocês desculpem aí As gafas, erro Eu entrei meio congelado aí Mas na próxima nós vamos me orar Né? É a primeira vez Oxe A primeira a gente nunca esquece Da segunda em diante vai Vai, né? Vai Vai fácil Coisou Meus amores Barbaridade Agora vamos abrir o salão Tem algum peão aí pra dançar com uma prenda? Ah, eu dou Tem gaúcho? Tem Tem gaúcho na técnica? Tem gaúcho nos bastidores? Eu vou mais além Tem um aqui que cheira esteiro Cromática música Cromática música Mas não pode O gaiteiro não pode ser na hora do fandango Chega aqui, meu galo O gaiteiro Só se o gaiteiro tocar Intensão mesmo Te vira que o filho é seu, Tchê? Mas adeus, Ulívia Agora chegou o Rio Grande Tu queres fazer uma moda com os meninos aí? Vamos lá Eu vou puxar Aqui é assim A gente faz tudo na hora, gente Ao vivo Vamos Eu vou puxar Tu continua Tu vai mandar um verso aí, Tchê? Mateando o pé do borralho Ô cara Você quer fazer do fundo da grota? É moda do momento? Das tchezadas? Dos chirus? A toda gauchada aí Os paranaenses Toda a galera aí Falar em Paraná Eu quero mandar um abraço aqui Especial Enquanto eles estão arrumando ali Vou mandar um abraço aqui Pra galera Em especial A toda a família Bonnie De Monte Castelo Tio Zé Marco Bonnie Toda a galera aí Em breve Estou aí fazendo a moda Top pra vocês, viu? A tia A todos vocês, viu? Ó Um grande abraço Tamo junto, viu? É nóis Vocês estão brigando comigo Que eu estou falando demais aqui Explosei, hein? Como é que é, Chirô? Você explosei, hein? Ah, um pouquinho Eu vou chegar aqui Já matando a pau Sente só O qual é que tu vai fazer? Matando ao pé do borralho Eu conto casos e anedotas Eu fogo o velho campeiro Me aquento o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Eu venho lá Do fundo da grota Aó, Chiruzada! Senhor! Ai! Vem! Será que eu sei? Foi criado na campanha e rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Para lembrar o meu passado Eu me criei arrebentado Eu me criei arrebentado Dormindo pelo garfão É tudo fogo Deixeu Com os cabelos em fumaça Quando o rosto Quando o rosto está na casa A casa da chateira Já quase no clare é o dia Tem um pico de arreio Que lixa na estrevaria Enquanto o mazaracura Vai cantando em polerada Escuta o grito do sorro E lá no piquete Relincha o ponto do ardilho Na boca da noite Me agradece o zumbilho E já vai ver se casa Pra enxergar com água e pecada Numa cama de pele Me acordo de madrugada Escuto uma mão perlada Aquando no banhadão Eu me criei chupo e vagual Forrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando o rosto está na casa A casa da chateira Já quase no clare é o dia Tem um pico de arreio Relincha na estrevaria Enquanto o mazaracura Vai cantando em polerada Escuta o grito do sorro E lá no piquete Relincha o ponto do ardilho Com pouca noite Me aparece um zumbilho E me já prestou de casa Pra te cavar e esclarecer Eu sou um pio distância Nascido lá no galpão E aprende desde criança Eu sou um pio distância O raro da tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu luxo Mas tive um folgado Enfim E quando alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, pão, churrasco, pão, chimarrão Panteco, trago e mulher É disso que o velho gosta E é isso que o velho quer Churrasco, pão, churrasco, pão, churrasco, pão, churrasco, pão, churrasco e mulher É disso que o velho gosta E é isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom E a tocar minha cor de ouro E cantar três aí do tom E quando vier o piacito Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que ele deve gostar Como o meu pai pode ser Churrasco, pão, chimarrão Panteco e mulher É disso que o velho gosta E é isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Panteco, trago e mulher É disso que o velho gosta E é o gaitaço que o velho quer É isso que o velho gosta Aô, Júnior! Aô, essa aqui vai pra Campo Grande E lá vai o meu amor Olha lá, Flavinha da Grafix, Camila Mello Mano Wesley, Chiru, Gelsa, Tariu, Camila Mello Aline Flávia, pra vocês do Campo Grande Ele abraçou Remando no vaquinho E lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amor, lá vai Lá vai meu amorzinho Remando, remando Remando no vaquinho Remando, remando Remando no vaquinho Não há quem não sinta a paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade De um coração que não chora Deu de me trazer um pedido Pra mané que te levou É que eu tô com saudades E tu? Eu tô, eu tô É assim Marra, oh, mar, oh, mar Porre, pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Marra, oh, mar, oh, mar Porre, pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Lá vai meu amor Lá vai meu amor Lá vai meu amor, lá vai Lá vai meu amorzinho Remando, remando Remando no vaquinho Remando, remando Remando no vaquinho Não há quem não sinta a paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Seu dia e trazer um pedido Pra mané que te levou É que eu tô com saudades E tu? Eu tô, eu tô Marra, oh, mar, oh, mar Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Marra, oh, mar, oh, mar Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Marra, oh, mar, oh, mar Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Alô, Leandrão Para o meu pretão Fala comigo, quer ver Fala com cerca Mariano tanta maneira Mariano tanta coisa Mariano tanta coisa Rapaz, coisa boa Obrigado a todos vocês Maravilha, gente Pessoal, nossa live está chegando ao fim Estamos quase na reta final aqui Muito obrigado a vocês Cada um de vocês pela audiência Quero mandar um abraço aqui Para o restante dos nossos patrocinadores Colaboradores aqui Que fez acontecer, né? Mandar um abraço aqui Para o nosso querido amigo Edmilson Gomes Proprietário da Água Jato Ele veio aqui Deu um trato para a gente aqui Molhou, lavou tudo aqui Deixou tudo no jeito Você que precisa Caminhão pipa de água É Água Jato Beleza? Chacarola Espaços de eventos Para você realizar o seu sonho Que inclusive o meu casamento foi lá Foi top, viu? Entra aí no Instagram Confere Para vocês verem Como funciona Como é Beleza? Grande abraço para vocês Agradecer mais uma vez aqui A Ovos in Box também Está aqui Presente hoje Gente com muito carinho Né? E a Farma Fácil Utilizada com muito carinho Viu? Esse kit aqui mais tarde Viu? A Farma Fácil Ela tem Cinco lojas Aqui na região Da nossa querida Cuiabá E uma em Varja Grande, né? Eu vou ler aqui, tá gente? Para vocês saberem Tem A primeira loja matriz Na Avenida Brasil No C.P.A. 1 E aí C.P.A. 2? C.P.A. 2 A loja 2 Na Avenida Pernambuco No C.P.A. 1 A loja 3 Na Filinto Miller No centro de Varja Grande Em frente ao B.G.L.A. Em Varja Grande, né? Avenida Fernando Correia No Cospor Ao Nexo Ao Comper Supermercado Comper E agora a nova filha, né? A nova filha deles lá A Farma Fácil 24 horas Ao lado do McDonald's É isso aí, gente Entrega 24 horas Para você, tá? Quem tiver dodói Passar mal Estiver vomitando Aí assistiu a live Tá ruim Liga lá Pede o kit lá Se falar que assistiu a live Passou mal assistindo Põe na minha conta Lá que eu pago Beleza? Pode te dar um presente Presente O que é isso? O pessoal da Farma Fácil Mandou para você Obrigada Eu vou precisar Já vou distribuir aqui O pessoal da Farma Fácil Mandou te entregar Ainda bem que ele não mandou Outras coisas Azuzinhas Bolinhas azuis No meio desse negócio Oi? Esse é o kit É saca Eu vou levar inclusive Alguns para mim Porque em tempos de pandemia Né, gente A gente tem que Se preparar Porque eu vou falar uma coisa Para vocês Graças a Deus Covid eu não peguei Mas é tal do alcoolismo Tá difícil Tal do alcoolismo Tá difícil, gente Porque olha Todo dia Só uma Só uma Né? E esse negócio de só uma Todo dia você toma uma Você toma duas Só que tem um porém Depois que você toma os remédios Dá vontade de você comer um doce Por isso não Dá vontade de comer doce Oxi Moça, quero doce Moça Quero mandar um abraço Aqui para Ana Carolina Minha irmãzinha Eu quero doce Beijo para você Vou trazer Tem uns bolos de potes Ô moça, quero doce Ela mandou para nós aqui Uns bolos de potes maravilhosos Gente do céu Eu vou postar nas minhas redes sociais Depois para você Uma empresa nova Que está chegando com tudo É moça, quero doce Pensa numa qualidade E bolos em potes Trofados Maravilhoso Nossa, trofado é ruim É uma cozinha Artesanal Olha o seu bailão O que é que fez Eu estou vendo Destruiu o apresentador Eu estou vendo Apresentador embalou No Vanerão Que a pouco eu mostro para vocês Os doces aí Apresentador embalou No Vanerão Na Vanerão Encontrei um conterrâneo Ainda no meio do baile Aí deu-se o livro Agora nós vamos tomar um chimarrão ali Para dar uma refrescada E voltamos daqui a pouco Que tu vai cantar agora Ah, o que eu vou cantar aqui? Não sei Curizada, escolhe aí Deixa os meninos Os meninos vão escolher O que eu vou cantar Vamos ver aqui Um bolero Vamos fazer um bolero Bolero? A César que sabe Tá Mandar um abraço aqui antes também Para Beira Rio Embalagens Meu tio Jairão Beira Rio Embalagens Sempre uma loja Tira agora É o seguinte, olha A gente vai continuar a live Mas assim Você, meu bem Que tá assistindo a nossa live Você que tá em casa Você que ficou a tarde inteira Desse domingo Dedicando o seu tempo a gente Oi Oi Vocês estão me vendo agora? Tudo bem que depois eu não vou levantar, né? Mas eu vou continuar aqui É só pra dizer pra vocês Que a nossa live Continua Mais ou menos Porque já faz horas que a gente tá aqui A garrafa já tá na metade, entendeu? Então é melhor parar Mentira Não, a gente vai continuar assim Mas você que tá em casa Amiga Domingo Já tomou todas Final de semana inteiro Você já tá vindo no embalo, né? Pois é Aí você para Torta Meia garrafa na mente Pensa no quê? Ex-amor Esse é o problema Será? Alô, Cláudia Regis Léo Lima Daphne Milena Minhas amigas aí Toda a galera O grupo Meu grupo do WhatsApp Todos os bregas do Brasil Aquele abraço pra vocês aqui Pra todos os meus amigos Mini Mercado Premiato Jôni, Dudinha, Afonso Meus irmãos Aquele abraço pra vocês também Tá bom? Mandando aquele abraço aqui pra vocês E vamos mais ou menos nessa pegada aqui, ó Como é que é, Betinho? Ei Eu tive o amor O amor tão bonito Daqueles que matam Com o sabor de saudades Do meu ex-amor Coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor Foi rico de amor E hoje estou tão sozinho A outra Vamos fazer aquela outra? Vamos fazer a outra? Quero ver quem não chora Quando o amor vai embora Quero ver quem não chora Quando o amor vai embora Sem dizer adeus Sem dizer adeus Meu amor foi embora Sem dizer adeus O meu amor foi embora E foi, 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 foi Tô sofrendo Tô chorando Tô sofrendo E sem ela eu não vou suportar Tô sofrendo E tô louco Mas não vou deixar De gostar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar A outra Pregão aí Tô demais na conta Agradecer a todos vocês Estão presentes aí Assistindo a nossa live Obrigado de coração A cada um Que se disponibilizou Do teu tempo Do teu carinho Pelo nosso trabalho Pelo meu trabalho Cada um de vocês Obrigado de coração A gente pede desculpa Pelos erros Pelas falhas Acontece A gente tá fazendo aqui Tudo simples Com muito carinho Pra todos vocês Muito obrigado de coração Tá? Agradeço demais E vamos fazer Mais ou menos assim Pra fechar com chave de ouro Grande abraço Pra todos vocês Obrigado Tamo junto e misturado A live do Junior Campos Vai ficando por aqui Agradeço cada um de vocês De coração A todos os patrocinadores Reenvolvidos A todos os colaboradores Aos nossos apoiadores Obrigado a cada um de vocês Obrigado de coração Um grande abraço E até a próxima Se Deus quiser Obrigado gente Simbora Pra fechar E aí por mim Só falta me dizer É que sim Eu sei que agora é tarde Mas não desliguei antes de me ouvir Depois da queda da nossa briga Ficou de peso pra dormir Falei que não amo de cabeça quente De coração frio Eu fui inconsequente Não esperava que a saudade fosse comigo pra andar Na terceira dose Eu já me arrependi Direito pra saber Se eu ainda faço favor Se você quiser Diga que sim Diga que sim Se eu peço a conta Se eu peço a conta Se eu peço a sua cara Se eu tomo no boteco Concordo pra sua casa Você vai me sentir Se eu peço a conta Se eu peço a sua cara Se eu tomo no boteco Concordo pra sua casa Eu sei que agora é tarde Você vai me sentir Junior Campos Obrigado Junior Campos Live Os agradecimentos A Água Jato Caminhão Viva CRM Construtora Farma Fácil Bom e Arte Frozen Também A Gráfica Grafix Aos nossos amigos A Pousada Rio Manso Bell Imports Factos Lord Barulharia Hiperfils Cromática Música Também Os agradecimentos A Speed Troca de Áudio Auto Center Benchmark Training Habilite Habilite Móveis Ai meu Deus Imóveis Olha O nome complicado Mas é bom É habilite ou habilite? Habilite 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 A GF Contabilidade A WCEL Celular A Work Music Benchmark Também A Soyama Agrícola A Rede Petrofurt 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 É Mandar um abraço Aqui também Para Toque Trator Peças Do meu amigo André Alô André Alô André Luiz Que ele abraça Meu irmão A todos os Isso Também A Gráfica Grafix A Lorde Barbearia Hiperfrios Pactos Cromática Música Ao apoio De Caut Refrigeração Nato Brás Alimentos Espaço das Flores Moça Bonita Esmalteria Marlon Pezin Também A Feijonilo Moça Quero Doces Ovos Inbox Caixa Carola Espaço de Eventos Maravilhoso Muito Obrigada Vai todo mundo para a piscina agora BM Acústico Estúdio de Gravação A todos vocês Equipe Técnica Gente Vocês foram sensacionais A todos os envolvidos Essa banda maravilhosa Obrigado meus amigos Meus irmãos DJs de Rogério Mas Nas Viradas Os Parrilheiros A GRM Construtora Estamos aqui na sede Meu amigo Leandro A ID Digital Estamos juntos Diogo Reis Que ele abraço A ID Digital A LL Filmes E A Bíblia Ai Ai É isso Amores A todos vocês Que aguentaram Essa nossa bagunça Essa nossa festa maravilhosa Durante toda a tarde Junior Campos Só só agradecimento Desculpa a brincadeira Você sabe que A gente brinca Mas eu sou pior que isso Sou bem pior Eu estou boazinha Mas quinta-feira Às 22 horas Eu te espero no canal 27.1 Na TV Mato Grosso Beijo grande Junior Campos Gratidão mais uma vez A essa banda maravilhosa DJ Rogério Més Turma toda maestro Meninos Produção Técnica Valeu demais Você que está em casa Do Brasil inteiro Do mundo todo Beijo no coração Esse aqui também É meu parceiro Que está por trás Dos bastidores ali Alô Miltão Aquele abraço Meu irmão Estamos juntos Estou aqui com a gente Por trás dos bastidores Aqui Toda a galera Vitor Couto Meu irmão Renan Benício A técnica Pessoal da imagem Obrigado a todos vocês Manda um abraço Aqui para todos os outros Meus amigos Desculpa se eu esqueci o nome É muita emoção Muita coisa aqui Manda um abraço Aqui para o meu parceiro Barretinho Eron Diniz Todos os meus amigos Toda a galera Aquele abraço Estamos juntos misturados Sintam-se abraçados Se eu esqueci de falar O nome de vocês Perdão Desculpa Mas é isso aí Obrigado Viu Valeu cabarela Obrigado gente Valeu Valeu Oi Galera Agora a gente pode falar com vocês Valeu demais A vibe foi do caralho Bora pra pista Quebrar tudo